Boa tarde, pessoal. E aí, uma hora e meia foi suficiente para o almoço? Deu tranquilo? Tá. O meu hotel aqui é pertinho, mas, por conta de dez minutos, eu não consegui dar uma dormidinha. Se eu tivesse mais dez minutos, tinha dormido e tal. Bom, licitações na nova lei. Então, falar um pouquinho aqui de modalidades, critérios de julgamento, modos de disputa, adjudicação e procedimentos auxiliares. E a parte de procedimentos auxiliares, eu já adianto que é uma parte bem teórica. Já peço desculpa de antemão. Mas, para conjugar um pouquinho, a gente vai ter uma parte mais interessante. Então, passar pelas modalidades, abrir para perguntas, depois critérios de julgamento, modos de disputa e critérios de adjudicação. Abro para perguntas de novo e fecho com os procedimentos auxiliares, abrindo com perguntas para cada um deles. As modalidades de licitação. Na 8666, nós tínhamos convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão, e, na 10.520, o pregão. Convite, tomada de preços e concorrência eram denominadas modalidades comuns. E aí, de acordo com o valor estimado da contratação, era possível adotar uma modalidade mais... cujos procedimentos eram mais simples. Então, o convite, que era mais simples, era permitido para bens e serviços comuns até 176 mil, tomada de preços até 1.430.000, e a concorrência era permitida em qualquer valor e obrigatória a partir de 1.430.000. Então, se podia fazer uma concorrência para uma contratação, por exemplo, de 80.000? Sim, mas não fazia sentido, porque a complexidade do procedimento não se justificava para uma compra de 80.000. E aí, a Lei 10.520 trouxe a modalidade pregão, e o pregão possui uma lógica diferente, ele é permitido para qualquer valor, mas é destinado à aquisição de bens e serviços comuns. E a forma eletrônica atualmente regulamentada... Daí, o que fez a nova lei de licitações? Antes disso, só um lembrete, dispensa e inegibilidade não são modalidades de licitação. E aí, como ficou a modalidade de licitação na nova lei? Foram excluídas as modalidades convite e tomada de preços. Então, agora, para bens e serviços comuns, pregão é a modalidade obrigatória. E está lá na lei, é exatamente isso. Modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Então, está sempre atrelado ao preço. O desconto é só uma visão diferente do menor preço. Já a concorrência é a modalidade para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica, maior retorno econômico, maior desconto e eu pulei técnica e preço. Então, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Já a concurso, modalidade para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Leilão, modalidade para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente aprendidos a quem oferecer o maior lance. Não sei se vocês já participaram de algum leilão da Receita Federal. As pessoas tentam entrar aqui no Brasil com 50 celulares sem declarar. É parada na alfândega, não tem o dinheiro para pagar o imposto. Essa mercadoria, então, é apreendida e, posteriormente, leiloada. E, por fim, o diálogo competitivo. Tem gerado bastante discussão. A gente tem um videozinho lá no Senado, salvo engano, foi o Marçal que comentou a respeito. A gente vai passar o link para vocês, para quem quiser aprofundar. Modalidade para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, existe ali uma interação durante a licitação. Essas são as modalidades. Até aqui, perguntas? Aí, os critérios de julgamento. Lá no artigo 33, pode ser menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de pregão, e maior retorno econômico. Agora, a gente vai abrir lá o Mentimeter. Para a gente poder conjugar essas duas vertentes. O critério de julgamento com a modalidade de licitação. Pessoal, para vocês, eu mandei o link no grupo do WhatsApp. Matheus, o seu link está no grupo pequeno, de piedade. Entendeu? O seu link de apresentador. Beleza. Ah, e a internet aqui não está funcionando, pessoal. Então, vamos torcer aí para o... Faz uns dias. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo dando joinha aí? Podemos começar? Uai, Ju, já veio com... Acho que o pessoal já fez, porque eu tirei todas as perguntas. Oi? Não, então, o meu abriu um errado aqui. Não, então, o meu abriu um errado aqui. O que mais costuma ser realizado na sua câmera? Quais são os objetos mais contratados? Não, então, o meu abriu um errado aqui. 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 Amém. A gente precisa tirar as respostas. Pessoal, depois de muita pesquisa, achamos o link correto. Juliana acabou de passar aí. A licença desse aplicativo é compartilhada lá no Senado. Então, tem muitas apresentações e de várias áreas. Mas, felizmente, achamos. Mudou o número. Estava numa apresentação errada. Muito interessante. Eu não tenho certeza que eu não tenho. Eu não tenho certeza que você não precisa saltar. E era... Eu não tenho certeza que eu não tenho certeza que você não precisa saltar. Tem gente não conseguindo entrar, tentando e não conseguindo. Pode ir, Matheus. O menor preço pode ser aplicado a quais modalidades de licitação? E aí vocês podem escolher mais de uma opção. E aí vocês podem escolher mais de uma opção. Pessoal, pregão e concorrência. Eu não vou discorrer aqui a respeito de cada um, porque senão eu vou dar a resposta para vocês, das outras perguntas. Mas vamos lá, pregão. Eu tenho um valor estimado e aí eu vou aplicar o menor preço, ele vai decrescendo. E aí eu pego aquele de menor preço, que atenda as especificações do edital. Concorrência, a mesma coisa. Próxima pergunta. O maior desconto pode ser aplicado a quais modalidades de licitação? O maior desconto pode ser aplicado a quais modalidades de licitação? O maior desconto é igual ao menor preço. É só a visão que é diferente. Porque no menor preço, a gente parte de um valor de referência para que o licitante reduza o valor estimado, parte do valor estimado, para que ele vá reduzindo. No maior desconto, alguém quer dar o exemplo de uma licitação por maior desconto? Alguém já teve contato ou consegue pensar numa situação assim? O concurso, a realização de um concurso público? Aí, vou repetir o que ele falou. Quando você contrata a banca para realizar um concurso público de provimento de cargos. E daí, a banca vai cobrar uma taxa de inscrição e ela pode oferecer um valor menor. Mas, tecnicamente, isso seria menor preço. Ainda que você contabilizasse o valor da inscrição. Lá no Senado, a gente... Acho que a gente conjugou um pagamento, um pagamento fixo pela realização, mas ela não poderia ultrapassar X reais lá por inscrição, alguma coisa assim. Agora, o maior desconto ocorre mais ou menos na seguinte situação. Você quer adquirir jornais e revistas. O preço que você paga pela revista Veja lá na banca é um preço que já computa o lucro do banqueiro. É banqueiro mesmo? O cara da banca. Banqueiro não, não é? Mas também não é bancário. Então, não é nem banqueiro, nem bancário. O que é o cara da banca? É o dono da banca. Jornaleiro. Pronto, obrigado. De jornaleiro para banqueiro. Então, o jornaleiro, ele te vende a revista Veja, é um preço tabelado, mas naquele preço, ele já tem ali a parte dele. Então, o maior desconto seria mais ou menos assim. Você tem uma tabela, no caso, a tabela da revista Veja, e ele vai te dar um desconto sobre aquele preço que é tabelado. Então, olha só, por que isso? Vamos supor que a revista Veja aumente o valor. O jornaleiro não tem nada com isso. Então, o órgão contrataria, por exemplo, a entrega das revistas A, B e C com um percentual de desconto. E aí o jornaleiro A vai dar 5%, o outro vai dar 10%, etc. E aí ganha o maior desconto. O maior desconto em cima do quê? Da tabela. Então, não é a administração que produz esse valor referencial sobre o qual ele vai dar o desconto. Outra situação que eu vi de maior desconto foi de leiloeiro. Então, o profissional, o leiloeiro, ao ser contratado para conduzir um leilão pela administração, se houver concorrência entre os leiloeiros, o que nem sempre é o caso, e ele seria contratado pelo maior desconto. O maior desconto sobre o quê? Sobre a taxa de comissão que ele cobra. Combustível. Se você conseguisse uma empresa que... O combustível, eu penso mais em um credenciamento, que daí o frotista vai lá e abastece pelo preço da bomba. Não sei. Vale a alimentação? Vale a alimentação seria algo que eu não sei se foi incorporado na lei ainda, que seria o menor percentual de acréscimo. Então, você tem um valor de face do seu ticket, R$ 10,00, e aí a empresa vai cobrar um adicional, que vai ser a taxa de administração. E aí ganharia aquela que desse o menor percentual de acréscimo. Então, R$ 10,00 o valor de face, eu vou te cobrar 2%, a outra é 1,5%, e aí o menor ganharia. Melhor técnica ou conteúdo artístico pode ser aplicado a quais modalidades de licitação? Melhor técnica ou conteúdo artístico pode ser aplicada a quais modalidades de licitação? Gente, eu quero sair daqui com vocês dizendo pregão é só menor preço ou maior desconto. Vocês vão internalizar isso e vão sair daqui. Pregão, menor preço ou maior desconto. Por que eu não posso técnica no pregão? Porque o pregão é bem serviços comuns, tem que ser padronizado, tem que ser facilmente encontrado no mercado. Concorrência, posso? Posso. Concurso, posso também? Posso. A modalidade, a modalidade específica, vamos dizer assim, aquela que mais possui... me fugiu a palavra, mas a modalidade criada para esse fim específico é o concurso. A concorrência também pode, mas o concurso é o mais comum. Você pegar aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma praça nova aqui em Piedade, e aí abre-se um concurso para fazer o projeto arquitetônico dessa praça. E aí tem uma banca julgadora, os arquitetos que quiserem participar podem submeter as suas propostas, e ao vencedor é pago um prêmio, geralmente já fixado na edital esse prêmio, e aí, ao vencer, ele entrega o projeto para a prefeitura, recebe o prêmio, aí depois a prefeitura vai fazer uma licitação para uma empresa de engenharia de fato executar o projeto arquitetônico. É muito utilizado isso. Lá em Brasília tem aquela ponte JK, até que o Lenine fez a música, vai na ponte, vai na ponte. Você viu que eu melhorei, essa turma, ninguém brincou. Lá em Araripina, disseram que, graças a Deus, que eu passei no concurso do Senado, que se eu dependesse de cantar... Então, lá teve o concurso da ponte, e a ponte custou 162 milhões de reais, e isso, na época, foi um absurdo, em 2002. Depois dos estádios da Copes, parece uma fichinha, um troco. Mas beleza. Então, é isso. Agora, aí surge a questão, mas eu posso contratar também diretamente esse projeto arquitetônico? Pode. Aí vai depender. Por exemplo, lá em Brasília, foi feito, de fato, o concurso para essa ponte. Mas vários prédios da cidade foram contratados diretamente com Oscar Niemeyer. E aí a gente não precisa nem colocar em xeque a ligação que tem o Oscar Niemeyer com a cidade de Brasília e todos os projetos arquitetônicos que ele produziu. Agora, técnica e preço. Pode ser aplicado a quais modalidades de licitação? Critério de julgamento técnica e preço. Técnica e preço é aquele em que você estabelece um percentual para julgamento da técnica e outro percentual para julgamento do preço. O TCU entende que, no máximo, 60% para a técnica. Passou de 60%, o TCU já vai se debruçar com maior atenção no seu processo. E, claro, qualquer percentual, muito bem justificado. Acertou quem marcou apenas concorrência. Gente, quem são os três que marcaram o pregão? Não filma, não. É só menor preço ou maior desconto. Porque a técnica já sai do bem e serviço comum, já não é mais padronizado, não é mais facilmente encontrado no mercado. Pregão, não. Pregão, só menor preço ou maior desconto. O maior lance pode ser aplicado a quais modalidades de licitação? Eu vou fazer um leilão que ainda mais pelo meu coração me ajude a voltar a ver. Essas duas pessoas, é bom que fiquem no anonimato. O pessoal está gostando. Pode continuar a cantar. Hoje, lá no karaokê. César Minotti e Fabiana é lá da minha terra, do Belo Horizonte. Cantava lá no observatório. Leilão, não é, pessoal? Leilão, leilão. Só leilão, maior lance. E, por fim, o maior retorno econômico. Pode ser aplicado a quais modalidades de licitação? O maior retorno econômico é uma novidade em relação ao 8666 também. Não, essas duas pessoas estão de sacanagem comigo. Já entendi. Já entendi. Matheus, se as pessoas continuam colocando, é porque a sua explicação do que é o pregão não ficou clara. Eu tenho que explicar de novo. Pode explicar. Por que o pregão só tem... Explica de novo. Não. Assim, vamos lá. Para além da explicação do que é o pregão, etc. O que eu falei, repeti, falei de novo? Fala de novo. Você não estava prestando atenção, não é? É, ué. Essas duas pessoas aí, depois, vocês abrem lá nos conceitos da lei, aí lá no artigo 6º, vocês vão lá em pregão e leem. Não, mas vamos voltar para a lógica, pessoal. O pregão é apenas para bens e serviços comuns. O que são bens e serviços comuns? Aqueles que estão prontos à disposição no mercado de prateleira. Você não tem como ter uma melhor técnica, porque ele está pronto, é um computador, é um curso pronto, não tem uma disputa de técnica. Não tem como ser maior preço, porque pelo pregão, a gente sempre quer reduzir o preço. Então, não tem como ser maior preço. Mas a lógica toda é, se eu quero um bem ou serviço de consumo comum, bem ou serviço comum, pensa naquele produto de prateleira que você vai no mercado e compra. Não tem outra forma a não ser disputar pelo preço. Beleza? Técnica não é qualidade. Deixar claro isso. Parâmetros de qualidade de microfone, por exemplo, a gente tem um monte. Isso não é técnica. Agora, o parâmetro de qualidade do microfone não é disputado em licitação. Isso é definido no termo de referência. Exato. A qualidade do microfone, do computador que você quer, ou do serviço, você vai definir ali no termo de referência. Isso não faz parte da licitação. Perfeito. Aí você definiu os critérios mínimos. Qualquer um que atenda aos critérios mínimos pode participar. Maior retorno econômico é a concorrência. Pessoal, e o diálogo competitivo? Muita gente. Vocês repararam que, na definição das modalidades, todas elas trazem o critério de julgamento? O diálogo competitivo, não. E aí a gente está meio que... Lá no Senado, a gente está ainda estudando como que seria a aplicação. Mas o que se pensa é que, na verdade, você, ao longo desse diálogo competitivo, você vai ajustando a sua necessidade. E aí, esse ajuste é que vai determinar exatamente qual vai ser o objeto a ser contratado. mas vou passar o link para vocês lá da palestra do Marçal, que aí ele vai poder explicar melhor para vocês. Pessoal, eu percebi que, antes da última fala do Matheus, rolou um burburinho. Alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta? Não, eu vou só passar o link da palestra lá do... Acho que foi o Marçal que deu. O que acontece? O diálogo competitivo, ele é uma modalidade trazida pela nova lei de licitações. Ela está sendo, aos poucos, explorada. E é um tema pouco explorado. O Senado ainda não fez nenhum diálogo competitivo. Matheus. O que eu não entendi? Como é que eu vou fazer para remunerar quem participa do diálogo competitivo? Porque, se é um diálogo, num diálogo não há necessariamente um vencedor. A ideia é que todas as empresas juntas encontrem uma solução para o meu problema e a empresa que vence o diálogo competitivo não pode participar da licitação, certo? Qual é o grande problema? Como é que eu vou remunerar a empresa que venceu o diálogo competitivo? Eu vou estipular um prêmio para quem vencer? E como é que eu vou... Se o diálogo competitivo, a ideia é de a gente construir uma solução a várias mãos, como é que eu vou definir um único vencedor? Como é que funciona o pagamento, a remuneração no diálogo competitivo? Das outras empresas, é pela empresa vencedora. Agora, por isso que, assim, eu não entro nesse tema porque eu não me acho suficientemente capaz de dar uma instrução, sabe? Porque, é como a Juliana falou, primeiro que a gente nunca enfrentou esse caso no Senado. Segundo, que é algo muito novo. Terceiro, que quando você assiste a doutrina, eu acho que quem fala de uma maneira muito assertiva, eu não sei se isso, depois, lá, como vai ser encarado pelo Tribunal de Contas, entende? Agora, e ainda tem outra coisa. Entre diálogo competitivo e procedimento de manifestação de interesse, a gente tem várias semelhanças. Então, quando usar um e quando não usar o outro? E quando usar o outro, na verdade? Depende do grau de maturidade que você tem para especificar a sua necessidade. Então, no procedimento de manifestação de interesse, você não sabe como resolver o problema. No diálogo competitivo, você já sabe, porque você publica o edital. Eu falei invertido? Os licitantes são previamente selecionados mediante critérios objetivos, com a intuíde de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades. No início, você já tem algo delineado. Deixa eu recorrer aqui ao slide do procedimento de manifestação de interesse para ver se eu inverti. Antes que achem que é apenas tumulto, porque aquela situação que eu te trouxe, por exemplo, do telhado da Câmara. Para a gente, uma solução seria o diálogo competitivo se for dessa forma, entendeu? A gente traz as empresas aqui, que ainda é a melhor solução, que nos atenda, ganha. Mas vamos pegar aqui a lei. O que ela traz como requisitos para o uso do diálogo competitivo, já trazendo para a questão? O presidente trouxe a necessidade de contratar uma empresa para fazer algumas adaptações no telhado, para conserto e para trazer também energia solar, uma possibilidade. Aí, por que eu acredito que isso não deveria ser diálogo competitivo? Para se usar o diálogo competitivo, a lei traz aqui. Você precisa visar a contratação de um objeto que envolva as seguintes condições. Inovação tecnológica ou técnica. Essa necessidade envolve uma inovação? Acredito que não. Acredito que sejam soluções que já estejam disponíveis. Impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Também acredito que não. Acredito que o que há no mercado seja capaz de atender a sua necessidade. C. Impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. A gente poderia dizer que esse é o caso. Mas não é. Porque daí a gente entra naquilo que a gente estava conversando. Você pode contratar um engenheiro ou uma empresa de engenharia para fazer as especificações e, a partir daí, com as especificações feitas por um profissional, você pode contratar a empresa para fazer a obra. Então, aí você entra em modalidades de licitação, modalidades de licitação ou de dispensa já conhecidas. O diálogo competitivo, ele vem quando o mercado não tem pronto aquilo que vai resolver a sua necessidade. Então, ele é complexo, não só por ser novidade e não ter sido utilizado até então, a gente não teve conhecimento, mas porque o objeto dele é algo que o mercado não entrega. Tipo, eu quero uma solução inovadora para um problema e tudo que existe no mercado não me atende. Então, eu vou chamar essas empresas e falar, pessoal, tenho esse problema aqui, me ajudam a solucionar e me ajudam a especificar até o meu problema. Entende? Se é algo que você consegue contratar ou especificar, não vai entrar lá no diálogo competitivo. Eu peguei aqui, depois da sua intervenção, presidente, eu até peço desculpas, eu inverti alguns conceitos aqui e para a próxima, lá em Porto Alegre, eu vou até fazer um quadrinho, porque eu acho que vale a pena. A gente está falando de diálogo competitivo, ok. Mas a gente tem um outro procedimento, um procedimento auxiliar, que chama procedimento de manifestação de interesse. No procedimento de manifestação de interesse, a gente publica um edital para que a iniciativa privada faça propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. Então, eu publiquei o edital, as empresas manifestaram interesse em realizar estudos, investigações, para contribuir com uma questão para a qual eu não tenho solução, e a administração. Então, aqui, eu não tenho norte. Aqui, eu tenho um problema, não tenho a menor ideia de como resolver, e aí eu chamo as empresas para virem aqui fazer estudos, investigações, levantamentos, ok. Aí entra o que eu te respondi errado, que foi a remuneração. É no PMI que a vencedora vai remunerar as empresas que participaram desses levantamentos, estudos, etc. Porque todas elas contribuíram para que se chegasse a uma solução. Esses estudos, investigações, etc., foram necessários para se chegar a uma solução. Então, no procedimento de manifestação de interesse, primeiro, não atribui a quem participa do procedimento direito de preferência no processo listatório, ou seja, aqui a gente tem muito bem delimitado. Primeiro, eu estou fazendo, com a ajuda da iniciativa privada, a minha especificação, porque antes eu não tinha ideia. Aí, depois que eu tenho a especificação, eu abro o edital da licitação. Na hora que eu abri o edital da licitação, quem participou do procedimento de manifestação de interesse não tem preferência na licitação. Pode vir uma empresa que não tenha participado. Eu, ao finalizar o procedimento de manifestação de interesse, não sou obrigado a realizar a licitação. Vamos supor que, depois que eu encontro uma solução, eu fico sabendo que a solução vai custar muito mais do que eu imaginava. Não implicará, por si só, direito ao ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração, mas, caso seja realizada a licitação, o órgão vai definir, dentro das obrigações do vencedor, a remuneração das outras empresas que participaram do procedimento de manifestação de interesse. Então, o poder público não paga para nenhuma empresa que participou desses estudos, mas ele vai garantir, por meio do edital, cláusula própria, que a vencedora ressarça esses valores a quem participou. E, também, os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela administração ou com sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispensos correspondentes, conforme especificado no edital. E, aqui, no parágrafo quarto, fala que pode ser restrida a startup, se aí conceitua startup e tal. Agora, eu vou voltar lá para o diálogo competitivo, que é onde eu estava. Uma coisa que chamou a atenção quando a Juliana leu lá os requisitos para se utilizar o diálogo competitivo, foi que a administração não conhece inteiramente o que deve ser realizado. Mas, perceba, ela tem algum norte. Então, por isso que eu acho que vai ser interessante fazer o quadrinho da diferença entre os dois, que eu acho que vai clarear não só para mim, mas para todo mundo também. Acho que vai ficar mais fácil de compreender. Mas, também, vou passar o link para vocês do lado da palestra, que, aí, quem quiser aprofundar. Eu falei de retorno econômico, maior retorno econômico. Alguém sabe o que é maior retorno econômico? Primeiro eu vou ler para vocês acharem que é bem difícil, e depois eu vou explicar para vocês acharem que, nossa, esse professor é muito bom. Olha só, lá no artigo 39, o maior retorno econômico, a empresa, para participar, ela tem que fazer uma proposta de trabalho, que deverá contemplar as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de metida associada à obra, ao bem ou ao serviço, e em unidade monetária. Ela tem que entregar uma proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. E, para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida à proposta de preço. Fácil, não é? Aí, agora, vamos lá, vamos traduzir isso aí. Aqui tem aquelas companhias agora que estão vendendo energia limpa. Alguém já ouviu falar sobre isso? Tá. Como só algumas pessoas se manifestaram, a empresa, ela faz lá uma fazenda, coloca lá, enche de placa solar, e aí ela entrega essa energia, coloca essa energia na linha de transmissão comum da concessionária, e aí ela gera um crédito junto à concessionária, de quilowatts hora. E aí, o que elas estão fazendo? Elas vendem isso para o consumidor final. Então, eu já recebi algumas propostas lá em Brasília de redução de 20% a 30% do valor da conta de luz, se fizer isso. Então, supõe-se que determinado órgão, pretendendo reduzir suas despesas de energia elétrica, realiza a licitação cujo critério de julgamento é o do maior retorno econômico. O que é que tem que estar lá no edital? Tem que estar as informações necessárias para a composição das propostas. E aí ele vai dizer o seguinte, o meu gasto médio de energia é de 850 mil por mês. E vai ganhar a proposta de maior retorno econômico. E aí três licitantes comparecem na disputa. A licitante A, ela faz o seguinte, ela diz que vai reduzir em 50 mil reais o gasto médio mensal. E ela propõe 15% de remuneração. Ou seja, 15% de 50 mil, 7.500 reais. Já a licitante B, ela oferece 80 mil de economia na conta de luz. Mas ela cobra 20% desses 80 mil, ou seja, 16 mil reais. E a licitante C, 90 mil reais de redução. Mas para isso ela te cobra 30%, ou seja, 27 mil reais. E aí a conta é muito simples. Você pega os 850 mil, reduz a economia que ela está te dizendo que vai te oferecer, e soma o percentual que ela vai te cobrar. Então, nesse caso, a licitante B seria a vencedora, porque 850 menos 80 mais 16, igual a 786. E 786, no final, é o menor valor dentre as três. A primeira ofereceu menos, um percentual menor, mas a proposta de economia dela não era tão boa. Já a licitante C ofereceu a maior economia, mas ela te cobra muito mais caro. E aí vocês, a gente pode elucubrar aqui várias questões, até mesmo porque eu não conheço, não sei do que eu estou falando, mas vamos supor que a de 90 mil, ela tem a melhor placa de energia solar que existe no mercado. Mas essa placa solar tem um custo maior, então ela te cobra mais. Já a licitante A, ela tem uma placa bem ruimzinha. Ela te cobra pouco, mas a economia que ela vai gerar é pequena. Então, aí, o seu telhado... O caso do telhado, não, mas o caso da energia solar, você pode fazer um maior retorno econômico. Chama aí as licitantes para fazerem o projeto de instalação das placas solares. E aí elas vão ter que dizer qual vai ser a economia mensal e vai ter que cobrar um percentual. Agora, isso se estivesse atrelado a um serviço. Eu acho que você está querendo adquirir a placa. Dúvidas, pessoal? Ou ficou fácil? Maravilha. Modos de disputa. Modo de disputa aberto. Os licitantes apresentam suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. E ele é vedado quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Por quê? Porque você vai dar o lance lá com a sua técnica e o seu preço. Já o fechado. As propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para a sua divulgação. Observação, a utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Julgamento de menor preço ou maior desconto, qual é a modalidade adequada? Posso fazer um pregão só fechado, então? Não. Mas eu posso fazer fechado e aberto? Posso. E aí você estabelece, no fechado e aberto, você pode estabelecer, inclusive, uma margem, a margem de tolerância para que, por exemplo, 20%. Então, somente as licitantes que derem lances até 20% superiores ao do primeiro colocado poderão participar da parte aberta. É interessante essa questão do modo de disputa aberto ou fechado, porque não existe, no caso de leilão e no caso do pregão, se for adotado o misto, não existe o certo e o errado. Mas são visões diferentes de se tentar encontrar uma solução para o mesmo problema. A gente está muito acostumado com o modo aberto, porque o pregão se popularizou muito no Brasil nos últimos anos, então, a gente está muito acostumado, muito habituado com o aberto. Agora, lá no final da década de 90, durante o... Acho que é PROER, que foi o Programa de Resgate dos Bancos Públicos. Durante o PROER, a gente teve o leilão do Banespa. O Banespa foi avaliado e o leilão era fechado. E, naquela época, nós tínhamos uma pluralidade de bancos no Brasil. Não era um mercado tão concentrado quanto agora. Mas nós tínhamos novos entrantes. E um deles era o Santander. Então, apareceram na licitação três interessados. Bradesco, Itaú e Santander. Para o Bradesco e Itaú, a precificação envolvia, além do número de agências que estariam em duplicidade, porque Bradesco e Itaú já tinham um monte, aqui no estado de São Paulo, então, teria agência muito próxima uma da outra. E, além disso, também, eu não tenho notícia, não fui atrás disso, mas, provavelmente, tinha alguma cláusula ali de estabilidade para os funcionários do Banespa durante algum tempo. Imagino que tivesse. Então, Bradesco e Itaú, ao assumirem o Banespa, eles teriam ali um custo operacional envolvido na transação. Não seria só o acesso à carteira de clientes. Eles teriam que... Eles não teriam tanto ganho de eficiência. Então, Bradesco e Itaú deram lances de um bilhão e trezentos, o outro um bilhão e meio, mais ou menos isso. Já o Santander, grupo espanhol, estava entrando no Brasil e queria entrar com agressividade. Então, quem precificou o Banespa pelo Santander, entendeu o seguinte, olha, eu vou entrar no maior mercado financeiro do Brasil, vou ter uma carteira de clientes já consolidada entre o funcionalismo público estadual, já vou receber um monte de agência pronta para operar e os funcionários que já conhecem os sistemas. Então, o custo dele seria o custo de integração entre os sistemas dos dois bancos, essas coisas, mas é muito mais atrativo, era muito mais atrativo para o Santander do que para o Itaú, para o Bradesco. Qual foi o lance do Santander? Alguém lembra? Sete bi. Porque foi fechado. Porque se fosse aberto, imagina o seguinte, Bradesco lá dá um bilhão, aí o Itaú dá um e cem, aí o Santander dá um e trezentos, o outro não sei o quê. Eles iam esticando a corda. Na hora que os dois brasileiros, que, como eu disse, não iam ter um ganho tão grande de eficiência operacional comprando o Banespa, uma hora eles iam parar. Vamos supor que eles parassem em dois bi. Aí o Santander ia lá e dava dois e cem. Mas como era fechado, e para o Santander era muito importante esse ativo, ele já foi lá e já mandou sete bi. E dá para falar, dá para criticar quem precificou pelo Santander? Não. Porque era a estratégia dele. Provavelmente, sete bilhões foi menos do que ele gastaria para entrar num mercado tão competitivo como o de São Paulo, tão importante como o de São Paulo, ter a carteira de clientes que ele teve. Então, assim, e tanto é que era tão importante o Banespa que, por muito tempo, ele permaneceu como Santander Banespa aqui. Só aqui ele era Santander Banespa. No resto do Brasil, ele já entrou só como Santander. Então, para vocês verem como que o gestor da coisa pública, ele tem à disposição diferentes possibilidades, e é muito estudo para a gente chegar a uma... a decisão... a melhor decisão. Porque, se ele tivesse feito com aberto, estaria certo do ponto de vista legal, mas, provavelmente, teria arrecadado muito menos. E aí, critérios de adjudicação. Isso vocês estão careca de saber, a regra é por item, mas vocês podem fazer o agrupamento mediante justificativo, e, quando for apenas um grupo, ele é chamado de global. Perguntas, julgamento e adjudicação? Então, vamos lá para os procedimentos auxiliares. A gente começou duas e meia, então, quatro e meia a gente para para o... Não, quatro e meia, não. Quatro horas a gente para para o intervalo. Não, eu falei quatro e meia, meu coração até acelerou, o que é isso? A gente estava indo almoçar, a Juliana falou, Mateus, duas horas direto, não dá, não. Procedimentos auxiliares. Sistema de regiões de preços. A gente vai ter um momento específico para falar de sistema de regiões de preços, porque eu acho que é muito importante para os municípios. Então, eu só destaquei aqui as mudanças, que agora pode ser por listação, dispensa ou inegibilidade, e a validade é de um ano prorrogável por mais um ano. Antes não era prorrogável, e antes era só por licitação. E a previsão legal vocês vão encontrar lá nos artigos 82 e 86 da nova lei. Sexta-feira, de manhã, a gente entra em detalhes sobre SRP. Não, depois do intervalo, não. Sexta-feira. Credenciamento. Aí, credenciamento, a lei trouxe previsão legal e normativa, está lá no artigo 79. É um chamamento público para que os interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. E aí, lá no artigo 74, que trata da inexigibilidade, ele trouxe no inciso 4, que é inexigível a licitação quando enviava a competição, em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Isso foi muito importante, colocar isso na lei, porque antes não tinha. E ele pode ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Pessoal, para ler um pouquinho menos, eu vou direto lá para o exemplo. O melhor exemplo para isso é plano de saúde de servidor público gerido pelos servidores. Então, eu não estou falando de contratar a Amil, Golden Cross, não. Eu tenho o meu plano. Vocês têm plano próprio aqui de vocês? Não? Lá no Senado nós temos o nosso plano, chama CIS. É o Sistema Integrado de Saúde dos Servidores do Senado. E aí o que acontece? O plano de saúde, o CIS, ele abre o edital de credenciamento. Então, médicos, clínicas, laboratórios, etc., cada um tem lá a sua parte de requisitos no edital. Todos aqueles que quiserem aderir a esse edital de credenciamento, tiverem condições de habilitação e aceitarem as condições previstas no edital, inclusive o preço a ser pago, a tabela de valores dos procedimentos consta do edital, é um anexo, quem define o plano de saúde do Senado, aí a gente vai lá e tal, credencia. E aí um monte de gente aparece e tal, clínica, médico, laboratório. Beleza. Só que o Senado não contrata nenhum deles. O Senado e instituição não é usuário. Quem é usuário? É a pessoa física. É o Matheus, é a esposa do Matheus, é a Juliana. Então, quem escolhe o prestador de serviço? O usuário. Eu vou no hospital que eu quiser, eu vou na clínica que eu quiser. Então, com isso, seria impossível o Senado fazer a contratação. Quem vai lá, escolhe e efetiva a contratação, por assim dizer, é o usuário, na hora que ele vai lá, é sem aquela guia. E aí, depois, o prestador de serviço vai cobrar de quem? Lá do Senado. Então, esse é um caso clássico. Outro caso que a gente tem... isso está no inciso 2 do artigo 79. Seleção a critério de terceiros. Outro caso que a gente tem bastante interessante lá no Senado é referente a food trucks. lá em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, de acordo com o desenho do Oscar Niemeyer, não tem restaurante. Só tem restaurante dentro dos próprios prédios dos ministérios. E aí, a maioria deles restringe a entrada de visitantes para partir de determinado horário, de modo que os servidores do próprio órgão tenham preferência para ir lá, achar a mesa, etc. gastar menos tempo. E, além disso, é como se cada órgão cuidasse do seu. Aí, o Senado tem uma praça de alimentação, que chama Espaço Servidor, que conta com dois restaurantes, agora três, e uma lanchonete. E, por um período, ele passou por uma reforma estrutural. Então, não tinha nada dentro do Senado para comida. só aquelas máquinas de autoatendimento, que só vende chips, sanduíche natural. Aí, a diretora-geral teve a brilhante ideia de chamar, então, food trucks, mas, para chamar, tinha um porém, porque é uma área... Oi? Comeram lá? Qual é o problema? Eles iam adentrar ao Complexo Arquitetônico do Senado e ocupar uma área pública, vamos dizer assim. Não pública no sentido de qualquer um, mas dentro de um órgão público. Então, aí, o que foi feito? Foi feito um edital de credenciamento qualquer food truck que atendesse às regras da vigilância sanitária e tem que apresentar um monte de documentação lá e tal. Não tinha tabela de preços, era só a documentação mesmo. Daí, o pessoal mandou e a gente estipulou no edital que, havendo mais de três interessados, haveria um sorteio semanal determinando os três food trucks da próxima semana e retirando esses três do sorteio, até que todos tivessem sido contemplados. Então, aí a gente tinha três vagas, foram tipo 40, 50 interessados, e a cada semana eram três diferentes. e era sempre assim, uma opção de lanche, uma opção de comida, mesmo, com arroz, macarrão, alguma coisa assim, e uma opção de doces ou sobremesas. Então, tinha dia que tinha sorvete e tal. Gente, quando o espaço servidor ficou pronto a reforma, teve servidor que reclamou, cadê o food truck, pelo amor de Deus, era tão bom, toda semana variava e tal. barata. E, curioso, que entrou uma franquia muito boa lá de um restaurante, e eu frequentava esse restaurante nos fins de semana, comida boa, barata, honesta. Depois que ele entrou lá, nunca mais eu consegui ir no fim de semana, porque o mesmo cardápio, todo dia, todo dia, todo dia. Mas, enfim, o food truck entraria aqui no inciso 1, que é a contratação paralela e não excludente. E também no 2, porque quem não é nem beneficiário diria da prestação. E o 3, mercados fluidos, a gente conversando lá internamente, olha só, casos em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agentes por meio de processo de licitação. A gente tentou, lá no Senado, mas não teve êxito, fazer um credenciamento direto com companhias aéreas para não ter uma agência de viagens para emissão de passagens. então seria mais ou menos a gente ir lá na hora consultar as tarifas já sem o preço que eles embutem para o agente e a gente contrataria de menor valor. Ninguém apareceu. Perguntas de pré-qualificação. A pré-qualificação é a previsão legal para pré-abilitação, isso é uma seleção prévia de licitantes, e pré-classificação, que seria a origem de um banco de marcas positivo e negativo. Isso está lá no artigo 80. Então, lá no artigo 6º, XLIV, procedimento seletivo prévia à licitação convocado por meio de edital destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. A gente sabe que na concorrência a nova lei já trouxe a concorrência com a mesma sequência do pregão, mas ela permite à administração voltar ao que era antes na concorrência, com a habilitação antes do julgamento. Não é isso. Porque se você inverte na concorrência, já é durante a licitação. aqui é antes mesmo da licitação. Outra diferença é que o... Outra diferença é que aqui na pré-qualificação você vai... depois você vai poder fazer a licitação apenas aqueles que foram previamente qualificados. Ou seja, você fez a habilitação de todos, todos interessados, você fez a pré-qualificação e isso vai ficar válido por um tempo. E aí você vai poder fazer não só um procedimento, mas quantos você quiser durante o período determinado pela lei, que é um ano. Então, se você for fazer várias licitações, vale a pena de um mesmo objeto, você poderia fazer essa pré-qualificação. a gente lá no Senado tem uma... a gente tem uma ata de registro de preços para pequenas intervenções padronizadas de engenharia. As empresas geralmente não dão conta e a gente sofre inúmeros problemas com isso. Porque são pequenas obras, mas simultâneas. daí a gente está estudando um novo modelo de contratação, porque esse está desde 2014, 2015. E aí a gente está estudando um novo modelo. Um deles seria o seguinte, a gente fazer um credenciamento de escritórios de arquitetura, aí na hora que tem esse pequeno projeto, a gente vai, faz o sorteio, porque não vai ter condição de atribuir, o credenciamento não tem uma nota, então não tem uma ordem, por isso seria um sorteio. Aí beleza, fiz lá o sorteio e ganhou o escritório A. Escritório A, estou precisando aqui do projeto para desse espaço aqui. Aí vem o escritório de arquitetura, faz o projeto, ele é remunerado, pronto, entrega. A partir desse projeto, eu faria a listação daquela obra específica. só que, como eu falei, a gente tem necessidade de várias pequenas obras simultâneas. Por quê? Porque o apartamento funcional do senador A, o gabinete do senador B, a área administrativa sala C, o gabinete do senador tal, então, são pequenas obras. Se eu fosse fazer a concorrência para cada uma das obras, eu teria que fazer habilitação para cada uma das licitações. Se eu fizer uma pré-qualificação, eu posso, durante um ano, só permitir que aqueles previamente qualificados participem daquele objeto. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, exigir a mostra ou prova prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. E aí, lá no artigo 80, pré-qualificação, procedimento para selecionar previamente licitantes que reúnam condições de habilitação ou bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Mas, esse segundo ponto, aí, pré-qualificação, objetivos. Na pré-abilitação, é a seleção prévia de licitantes. E a pré-classificação seria a seleção prévia de bens que atendam às exigências. Então, aqui, quando a gente está no artigo 80, ele coloca os dois juntos. E aí, a gente está separando, então, o inciso 1 seria pré-abilitação. O inciso 2, pré-classificação. Por quê? Porque na pré-abilitação é relacionada ao licitante, na pré-classificação é relacionada ao bem. E, relativamente aos bens, a gente pode ter o banco de marcas positivo, contemplando os produtos e equipamentos previamente aceitos pela administração e o banco de marcas negativo, aqueles que são recusados. Lá no Senado, a gente tem caso de um banco de marcas, quer dizer, não é chamado assim porque foi antes da lei, mas era, entre aspas, um banco de marcas negativo para fita adesiva, porque nós temos lá a nossa gráfica, temos a editora e temos a livraria do Senado que vende os livros editados pela editora. E aí a gente participa muito de feira do livro espalhada pelo Brasil. E aí o Senado monta lá o stand e leva exemplares para vender. Esses exemplares são acondicionados em caixas de papelão que precisam ser lacradas no fundo para não abrirem. e aí você compra uma fita adesiva que não cola na hora que você pega ela abre e os livros caem. Então aí a gente coloca lá não serão aceitas as marcas A, B e C porque elas não têm a aderência necessária para suportar X quilos de livros. Seria diferente se a gente estivesse fazendo uma caixa para jogar papel picado. Aqui a gente está vendo um exemplo de reutilização da câmara mas muitos lugares ainda fragmentam os seus papéis. E aí imagina que eu vou colocar aquele fragmento numa caixa de papelão preciso de uma fita super aderente? Não. Mas para livro capa dura 400 páginas precisa. Então banco de marcas negativo e positivo. e aí vale por um ano. Quanto ao prazo a pré-qualificação terá validade de um ano no máximo podendo ser atualizada a qualquer tempo. Então você diz que a 3M está no seu banco de marcas negativa e a 3M fala não de jeito nenhum está aqui uma nova amostra aí você vai beleza agora você passou. Ou não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. a licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. E aí já que a gente já falou sobre o procedimento de manifestação de interesse esse é o último slide. Perguntas? Não temos perguntas? Você está com fome, né? Deixa eu ver se eu falei de tudo. Falei. Tem pergunta aí? A pré-habilitação lá no Senado quanto tempo dura? Se uma licitante vai lá dura um mês um ano quanto tempo mais ou menos? Uma licitante é a pré-habilitada? Não, a gente nunca fez mas é um ano. Há um ano? É. Ah, entendi. Obrigado. Você faz porque você vai você vai lançar o edital da pré-habilitação aí feito o julgamento um ano e agora agora o que a gente tinha que era entre aspas era o banco de marcas negativo que eu falei esse negócio da fita mas aí saía no edital só não será aceita a fita das marcas mas essa da pré-habilitação eu acho que a gente vai utilizar já no ano que vem porque a gente está assinando uma nova ata de reformas agora em substituição anterior que estava dando problema a empresa não conseguiu executar foi assinada em março e até agora deu muito problema daí a gente correu com uma licitação pelo 866 para reaproveitar tudo estamos assinando a nova agora então para outubro do ano que vem a gente já quer uma nova solução se quer ter uma nova solução em outubro outubro menos seis meses abril em abril do ano que vem a gente já tem que estar com uma solução pronta para esse negócio eu acho que a gente vai partir para uma pré-habilitação e depois combinada com o credenciamento do escritório para fazer o projeto arquitetônico e o projeto básico combinada com sucessivas concorrências fazer uma pergunta na verdade sobre plano de contratações anuais que é vamos supor a gente vai comprar um ar-condicionado ano que vem foi planejado só que a questão do preço que tem que colocar o preço também o que seria o ideal ou como o senado faz vocês dão uma olhada por cima custa cinco mil reais então a gente coloca cinco mil reais ou vocês fazem toda uma cotação com três ou mais fornecedores só ordem de grandeza assim no seu caso cinco mil se fosse vamos pensar assim tem uma regrinha que o nosso comitê estabeleceu 25% ou 25 mil reais de tolerância o que for maior ou seja até cem mil vale os vinte e cinco mil então se você estimou em cinco e deu trinta é seis vezes mais só que o comitê não quer saber disso porque por vinte e cinco mil reais é melhor que você faça a contratação logo e se passar de cem mil vinte e cinco por cento pode ter então é nesse intervalo da ordem de grandeza que a gente trabalha aí se for um milhão até um milhão e duzentos e cinquenta você não pode passar de um milhão nesse caso igual eu falei seis vezes mais mas se fosse de cinco para trinta milhões aí teria que voltar no comitê de contratações para alterar o plano de contratações colocar lá os trinta milhões e aí sim você poder começar a instrução do seu processo Certo Matheus não ficou muito claro para mim como é que funciona a pré-classificação isso é para aí seria diretamente o produto você dizer de maneira bem grosseira vamos fazer uma lista de produtos e marcas que atendam o que eu preciso Exato Então vamos dizer que a câmera precisa comprar identifica que precisa comprar alguns computadores e aí eu já tenho uma rede interna da marca tal e tem tais requisitos eu já eu colocaria já faria um documento dizendo que essa marca é com essas pescações me atendem e eu restinho de alguma outra coisa ou eu preciso solicitar de um fornecedor uma solução para ver se aquilo atende e depois classificar Quando a gente vai trabalhando com os exemplos a gente vai depurando um pouco o que está sendo dito O exemplo que você deu eu não vejo como banco de marcas porque é o seguinte o o banco de marcas o banco positivo e o banco negativo ele estaria mais atrelado àquela questão aquele dispositivo que veda a preferência por marca vocês me dão licença eu vou sentar aqui eu estou com uma dor no pé aqui vou sentar aqui para se pegar O banco de marcas ele está atrelado às características daquele daquele produto mas em tese são características permanentes que eles têm então assim vamos supor a caneta você justificadamente vai excluir vai colocar lá no seu banco de marcas negativo as canetas das marcas A, B e C por quê? porque estoura a ponta porque não se sabe a tampa depois que você tira ela não fecha mais alguma coisa e aí lá no seu banco de marcas positivo você vai deixar BIC não sei o que e tal aí na hora que você abrir a licitação para caneta não vai estar o computador eu acho que está muito mais atrelado à especificação técnica do seguinte ponto de vista a sua rede hoje ela é desse jeito então hoje você precisa de um equipamento com tal especificação então na hora que você fizer o seu termo de referência você vai especificar aquele mínimo que você precisa me permita reformular então vou colocar um exemplo mais próximo que você está descrevendo nós tivemos nós compramos uma vez cola bastão e aí recebemos uma marca que a cola não funcionava direito você passava lá e ela não segurava um papel no outro soltava muito rápido e aí para eu justificar eu colocar essa marca no meu banco negativo eu precisaria ter um processo administrativo que que fundamente minha justificativa ou o relato da experiência ou eu já dizer que a marca não me atende é o suficiente porque por exemplo para eu dizer no caso eu vou abrir uma licitação e o fornecedor X eu não vou vedar ele de participar da minha licitação porque lá atrás eu tive um problema com ele teve um processo administrativo e tudo mais o meu PA justifica eu fazer isso certo agora com eu vedar a marca eu preciso ter um procedimento assim um documento que justifique e tal ou a minha experiência negativa aquela marca já justifica por si só um documento é importante no nosso caso o órgão que utiliza que é a Secretaria de Distribuações Gráficas ela fez um documento para a comissão permanente de licitação rejeitando aquela as marcas então aí então num primeiro momento o da cola você vai ter ali um processo administrativo para demonstrar que aquilo não funciona alguma coisa assim quando você incluir no banco de marcas negativo você vai fazer referência ao documento que reprovou essa cola que foi comprada infelizmente na licitação que você fez se ela atendeu as especificações do edital você não tem o que fazer mas se você colocou por exemplo cola bastão tem que ter uma aderência mínima de tanto tempo estou viajando aqui e aí ela e supondo que ela não contemplasse na hora que você recebeu aí você poderia penalizar a empresa inclusive mas é muito difícil porque como é que você vai colocar objetivamente no edital como que a cola tem que segurar no caso da fita ele pelo menos tinha medida do peso que é algo muito objetivo vou pôr tanto peso ela não pode abrir no caso da cola bastão fica ainda mais difícil mas se você teve a experiência negativa você reúne eu acho que o mais importante para quem está no setor de contratações é documentar as coisas então assim você provavelmente não é o único usuário da cola peça para os usuários enviarem por e-mail a reclamação sobre a cola se isso está sendo distribuído para as escolas peça aos diretores de escola que encaminhem e-mail para a Secretaria de Educação Municipal dizendo que aquela cola não está funcionando e aí você vai reunindo essa documentação porque quando você dispuser de um banco de marcas negativo ou positivo você vai ter que colocar isso no seu portal da transparência e depois a marca pode questionar por que é que está lá e aí você tem documentado olha aqui eu tenho 200 escolas na região 180 reclamados da sua cola não é uma decisão sua é uma decisão motivada então documentem no caso do banco de marcas positiva a mesma coisa documentem porque se não pode virar um afronto à lei que é a vedação a preferência para o marco o banco de marcas positivo ele não é para se contrapor à vedação ele é para justificadamente você conseguir de antemão evitar uma contratação de uma cola que não cola pode depois ela pode mandar uma nova amostra e solicitar um novo teste alguma coisa assim na licitação da cola bastão a câmara prefeitura vai e pede amostra está fazendo a licitação e todos deram lá e daí a câmara pode pedir uma amostra cada empresa tem que mandar amostra aí nessa amostra a câmara fica lá cinco dias usa e descobre que metade delas não funciona ela pode a partir daí criar um banco de preço eu sei que ela pode negar aquele produto porque durante o uso na amostra ela não funcionou aí a partir dali se faz a listação com aquelas aprovadas e as que não foram aprovadas após a listação pode participar pode integrar essa lista sim essa é a ideia que aí o seu banco ele vai sendo continuamente atualizado e assim pessoal por trás disso primeiro você tem uma maior previsibilidade assim a administração ao ser mais transparente com a sociedade com a iniciativa privada ela também traz maior previsibilidade para suas contratações então isso ajuda também o mercado fornecedor se determinada cola começa a ser rejeitada começa a compor banco de marcas negativo de duas a uma ou a empresa geralmente ela deve vender só para o órgão público essa é a realidade e aí ela faz um produto de terceira categoria e aí ou bem ela melhora o produto dela ou como a gente está no Brasil ela vai mudar o nome da marca e vai começar a oferecer o mesmo produto com outro nome e vai continuar ruim igual mas são alternativas que a lei está dando para o gestor para que a gente possa evitar esses prejuízos não é gente está na hora do intervalo não vou me alongar não mas eu a pedido da minha esposa ela sempre sempre disse que queria estar com os pais dela quando eles ficassem mais idosos e tal e daí a gente fez uma reforminha lá na casa dos pais dela e a gente mora lá eles já estão precisando de um auxílio e aí bom ninguém sonha em morar com a sogra alguém aqui sonha em morar com a sogra mas felizmente minha sogra e eu somos muito respeitosos um com o outro então a gente quase não tem conflito e assim somos duas pessoas extremamente fáceis eu acho que vocês já perceberam o quanto eu sou fácil e ela também então cada um na sua e tal beleza fácil e humilde né Matheus claro e aí e aí outro dia tinha um guardanapo gente mas tão ruim mas tão ruim eu falei olha só aí eu fui lá comprei o guardanapo bom fiz um estoque lá fui no atacadista e aí comprei lá pacote com 15 do do normal e 12 do maior aí beleza deixei lá outro dia eu fui lá no porta guardanapo guardanapo ruim e aí eu tava num dia ruim também eu falei ô Célio eu já falei que eu já falei com a Aninha pra tirar esse guardanapo daqui ela não tinha socorro socorro trabalha com a gente socorro leva pra sua casa leva pra sua casa isso aqui ou então faz o que você quiser mas some com isso da minha frente aí a minha sogra não, não vai sumir não não vai sumir não vamos terminar de usar não, não vamos então assim e aí foi aí uma hora eu falei ô Célio a gente vai encasquetar por causa de 5 reais a gente consegue saída pra coisas muito piores e por conta de um guardanapo a gente ia fazer um arrancar rápido daí ela falou não Matheus olha só vou deixar aqui esse porta guardanapo é só pra você viu aí falou pra socorro ó esse aqui você bota do bom e aí eu vou usar o do ruim eu falei eu não quero ver enfim isso na minha casa na administração pública eu não posso dizer o seguinte olha eu quero guardanapo tanto folha dupla tem que ser o papel assim tal, tal, tal não dá mas a gente sabe que é assim papel toalha então nem se fala então a gente tem que encontrar esse burburinho é bom eu vou eu vou finalizar pra gente não não esticar muito mas banco de marcas positivo seria dentro dos limites legais ou seja eu não posso dizer que eu eu não posso deixar lá banco de marcas negativo todos os papéis toalha né e deixar aquela marca no caso de banheiro acho que é melhoramentos que é boa né ou então no caso de papel toalha de cozinha snob qualquer coisa do tipo aí não vale isso é preferência por marca mas eu posso dizer olha dentro dessas características que eu estou pedindo essa não atende ele tem que ser folha dupla ele tem que ser assim assado tem que absorver tanta coisa né enfim vamos pensar aí no no intervalo que depois a gente fecha esse dia com o DFD e a Juliana pessoal eu mandei já lancei as presenças de hoje no sistema mas só que teve gente que não assinou a lista é Michele Camargo tá aqui Michele Camargo vamos voltar enquanto a gente volta eu vou cantar uma homenagem ao Mateus eu vou fazer um leilão que ainda mais pelo meu coração 10 a mil 10 a mil o leilão é fechado ou aberto vixe pro meu coração aberto né não não fechado fechado é melhor fechado a gente descobre é assim que a gente descobre o nosso valor né muito bem gente vamos voltar é tem dois que não tem dois que só participam de pregão os dois lá não podem participar desse leilão não tá fora excelente vixe vamos lá pessoal agora até o fim do dia aí cinco e meia seis horas a gente vai falar dessas letras todas dfd tp e tr cadê o Mateus bem vamos aqui dfd documento de formalização da demanda etp estudo técnico preliminar tr termo de referência pp pesquisa de preços eu não vou ficar falando o nome as vezes eu falo não mas só para vocês saberem quando eu falar essa sigla do que a gente está se referindo beleza para não ter que ficar repetindo o nome completo porque é muito grande da onde vem o dfd primeira pergunta quem aqui já faz dfd no seu órgão levanta a mão quem aqui o órgão tem um documento de requerimento requisição pedido do tipo preciso de uma cadeira eu vou lá e escrevo no documento quem tem quem não tem nada tipo e-mail do tipo do nada surge um tr é isso quem aqui que está num órgão em que do nada surge um tr e antes do tr não tem documento nenhum ixi então estou sem entender peraí estou sem entender como é que funcionam as coisas pouca gente faz dfd pouca gente tem requerimento e ninguém vai para o tr de vez então da onde surge o tr dessas pessoas que não tem dfd nem requerimento como chat gpt ele faz isso vixi maria não então vamos começar de novo levanta a mão todo mundo que está num órgão em que qualquer compra aquisição contratação começa com um documento que não é o tr levanta a mão quem tem um documento que não é o tr ó qualquer documento que inicia um processo de contratação que não seja o tr prévio ao tr tá antes a lei não exigia hoje é exigido e o documento de formalização da demanda não passa de um requerimento de um e-mail de qualquer coisa que diz ah o vereador aqui viu que as cadeiras estão rasgadas o gabinete do vereador vai lá e escreve olha verifiquei que a cadeira do plenário está rasgada a gente precisa de manutenção isso é um dfd o médico lá da prefeitura tá precisando de medicamento que acabou ele vai lá e escreve prefeitura tá precisando desse medicamento isso é um dfd qualquer documento que registre a necessidade do órgão é um dfd beleza isso não era expressamente exigido em lei agora com a nova lei ele é e quem diz o que é o dfd é o decreto 10.947 e ele traz lá documento que fundamenta o plano de contratações anual aquele que o Mateus leu lá no começo em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade da contratação marca aí o dfd fala qual é a necessidade da contratação eu preciso contratar alguma coisa para resolver minhas cadeiras rasgadas eu preciso contratar alguma coisa para resolver a climatização do plenário eu preciso contratar medicamento eu não preciso definir o objeto eu não preciso dizer qual é a melhor solução eu preciso dizer qual é o problema que eu tenho qual é a necessidade de contratação que a gente tem não precisa se você tem muita certeza do que você quer ou do que você precisa e você consegue motivar o porquê que você quer ar-condicionado e não ventilador ou uma reforma você pode dizer quero ar-condicionado mas a princípio o ideal é que o requisitante a princípio não sendo o detentor do conhecimento para tomar a decisão de qual é a melhor solução explique muito bem explicado qual é a necessidade mas você pode colocar minha necessidade é essa e eu gostaria desse objeto pode mas você não pode dizer qual é o objeto que você quer sem deixar muito claro qual é a necessidade entendeu você não pode dizer eu quero ar-condicionado eu quero ar-condicionado porque o plenário cabe 100 pessoas e quando tem 100 pessoas o que a gente tem aqui não é capaz de suportar a necessidade tem que estar muito clara e a lei trouxe o DFD no artigo 12 inciso 7 a exigência do DFD para licitações e no artigo 72 inciso 1 ele exige DFD para contratações diretas ou seja a partir de agora todas as contratações diretas ou por listação é necessário que exista esse documento que formaliza a demanda lembrando que a demanda o DFD tem que demandar a solução de uma necessidade depois vem o ETP que é o segundo artefato segundo o documento que a gente vai colocar ali no processo de contratação a 8666 também não trazia isso isso é uma novidade legal já era uma boa prática em muitos órgãos já era uma exigência do TCU para o Senado e para outros órgãos da União mas legalmente ele surgiu agora com a nova lei o que é o estudo técnico preliminar documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido que é aquela demanda o interesse público daquela demanda do DFD e a sua melhor solução ele dá base ao anteprojeto dá base ao termo de referência ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação então o ETP estuda a melhor solução para aquela necessidade apontada no DFD e também aponta se existe a viabilidade de contratar aquela solução sempre buscando ali a caracterização do interesse público e depois vem o TR já era exigido e agora também continuei na lei mentira gente o TR não estava no 8666 não a gente vai ver isso no próximo slide documento necessário para a contratação de bens e serviços bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos e ali a lei nesse artigo ele traz todos os elementos que devem estar contidos no TR então o TR ele define os requisitos da melhor solução encontrada então o DFD fala eu preciso resolver a climatização do plenário o estudo técnico preliminar vai buscar soluções eu vou conseguir eu vou comprar quatro, seis splits eu vou fazer a tubulação para colocar um central eu vou colocar 30 ventiladores ou vou fazer janelas esse estudo de viabilidade esse estudo de economia é nu é TP por isso que não necessariamente o lugar certo de se falar eu quero ar-condicionado é o DFD aí você estudou e no estudo técnico preliminar vocês viram que a melhor opção a melhor solução para resolver essa necessidade é comprar os splits você vai dizer lá feito esse estudo a gente acredita que a melhor solução é a compra dos splits a gente acredita que essa contratação é viável e daí a gente vai elaborar o tema de referência no termo de referência eu vou especificar eu preciso de tantos splits de tantos BTUs para ser colocado de tanto e tanto espaço com manutenção ou não é no TR que você especifica o que vai ser contratado então está entendendo que tem uma uma gradação ali de de lógica e daí qual é a diferença o termo de referência que a gente viu lá ele fala o termo de referência a gente elabora para especificar os bens e serviços o projeto básico é o paralelo ao termo de referência para especificar obra ou serviço ou complexo de obras ou complexo de serviços ele é um conjunto de elementos não necessariamente um documento só necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço complexo de obras ou serviços objeto da licitação e o anteprojeto é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico que deve conter no mínimo os seguintes elementos e a lei traz lá tudo então posso fazer projeto básico para comprar os ar-condicionados não para comprar os ar-condicionados a gente vai fazer um termo de referência para a obra que vai instalar se for necessário vou fazer preciso de tubulação para instalar os ar-condicionados aí eu não faço termo de referência eu faço projeto básico mas eles estão ali no mesmo lugar no processo de contratação são excludentes aí para ter uma ideia de onde vieram esses artefatos a 866 não trazia nada disso nem DFD nem ATP nem termo de referência o decreto 5.450 de 2005 o que regulamentava o pregão foi o primeiro a trazer o termo de referência desde 2005 o termo de referência era exigido para pregões por isso que a gente estava acostumado a fazer não era uma exigência da lei mas o decreto exigia então a gente elaborava termos de referências por conta do pregão a instrução normativa secretaria de alguma coisa de tecnologia do executivo 4 de 2010 para contratações de TI foi a primeira vez que a gente observou a exigência de um documento de formalização da demanda então quem já trabalhava com TI no executivo já estava acostumado a elaborar documento de formalização da demanda desde ali de 2010 e depois em 2014 foi a primeira vez que apareceu o termo estudo técnico preliminar também numa instrução normativa para contratações de tecnologia da informação foi quando surgiu ali entre o DFD e o termo de referência a necessidade de se fazer um estudo então a gente vê ali a 8666 não falava você não precisa de nada a gente já ia direto para o edital vamos contratar vamos fazer o edital o edital já especifica ele especifica o objeto e dá as regras de como vai ser a licitação depois do decreto do pregão ele disse o edital vai trazer especificações do objeto e as regras da licitação mas antes é preciso fazer toda a especificação do objeto para fazer uma pesquisa de preço e depois a gente monta o edital a partir daí mas aí eles perceberam mas gente antes de eu especificar eu preciso demandar que às vezes não necessariamente eu preciso estar muito claro qual é a necessidade que eu preciso resolver aí veio lá em 2010 o DFD e em algum momento o pessoal da tecnologia da informação falou olha as pessoas estão pedindo computadores e comprando computadores mas às vezes nem sempre o que eles precisam é computadores e quando a gente entrega não ficou resolvido porque o demandante nem sabe se essa é a melhor solução e daí eles trouxeram o papel do estudo técnico preliminar para a gente estudar qual é a melhor solução para resolver aquela necessidade depois teve uma instrução normativa para a execução indireta que também trouxe lá eles trouxeram estudos técnicos os estudos preliminares poderia ser um conjunto de estudos que deveria constar no processo da contratação em 2019 outra instrução normativa de contratação de tecnologia da informação e comunicação trouxe os três documentos pela primeira vez de uma vez só e por fim a nova lei de licitações trouxe todos os artefatos para todos os tipos de contratações diretas e indiretas ou por listação seja pregão concorrência para tudo há exceções? há e a gente vai ver lá para frente então o que aconteceu quando a lei traz esse monte de novos documentos é só para aumentar a burocracia? não, não é só para aumentar a quantidade de trabalho que a gente tem que fazer a nova lei ela trouxe uma ênfase bem maior para a fase de planejamento a gente entender o que a gente precisa a gente estudar a melhor solução e a gente especificar bem antes de partir diretamente para uma contratação então ele trouxe o planejamento como um princípio ele manteve o planejamento como uma fase e também traz muitos aspectos de governança gestão de riscos e controle preventivo nessa primeira fase do planejamento da contratação e daí ele trouxe essa previsão dos artefatos para instrumentalizar esse planejamento e essa gestão de risco o plano anual de contratações a matriz de alocação de riscos o estudo técnico preliminar o termo de referência e o levantamento de riscos e no conteúdo dos artefatos eles só consolidaram o que já existia o que estava sendo feito nem todo mundo fazia mas já tinha muitos órgãos fazendo tinha muitos tribunais de conta exigindo e a nova lei foi lá e consolidou essas práticas beleza alguém questiona a necessidade de haver esses documentos é se alguém de vocês do tipo ah acho que é bobeira pediram para a gente ter um trabalho a mais aqui eu escutei muito assim muitas vezes do tipo ah só querem aumentar a burocracia só aumentar trabalho mas a gente vai conversando assim e vai entendendo a necessidade de cada um desses documentos isso aqui ficou claro o DFD você demanda a solução de uma necessidade o estudo técnico preliminar você estuda a melhor solução e no TR você define o requisito o papel de cada um está muito separado ali como que cada um deve ser elaborado de acordo com a nova lei o DFD a lei não especifica como deve ser feito se vocês quiserem fazer o DFD por e-mail está tudo bem a lei também não especifica a lei também não especifica quais são os requisitos que devem ter mas o decreto 10.947 ele traz lá no artigo 8 quais são os requisitos de um DFD a gente vai entrar lá direitinho depois em cada um o estudo técnico preliminar a lei traz quais são os requisitos obrigatórios e ela cita alguns que são opcionais e o termo de referência ela traz todos os requisitos obrigatórios quem deve elaborar cada um desses documentos gente isso daqui vai depender da realidade de cada órgão agora uma sugestão de gestão para vocês pensarem enquanto gestores de órgãos enquanto servidores o DFD o Senado trabalha assim a gente considera uma boa prática já faz muitos anos desde 2015 quem elabora o documento de formalização da demanda ou o requerimento é a pessoa que precisa se um gabinete aqui do vereador está precisando de um computador novo o gabinete vai preencher um documento vai mandar um e-mail falando olha eu preciso de um computador para resolver eu preciso de um laptop porque eu estou precisando levar isso para fazer trabalhos fora da câmera vamos pensar aqui o motorista percebeu que está precisando de suporte para colocar o celular no carro para ele conseguir ver o mapa quando ele vai viajar é o motorista que tem que entrar lá e falar eu preciso disso porque a minha necessidade é essa o ideal que a gente sugere é cada servidor cada setor que vê uma necessidade elabora o DFD então pode ser que o gabinete do vereador Caio e o gabinete do vereador Alex os dois estão precisando de computadores cada um vai lá escreve aqui é o gabinete do vereador Caio estou precisando de um computador para isso isso e isso e o outro gabinete também vai o setor de contratações vai receber uma série de pedidos mas vocês vão ter documentado quem está pedindo e por que não é do tipo eu ligo lá eu ligo lá no setor de compras e falo estou precisando anota aí para mim aí do nada de onde o setor de compras vai ter registrado a gente não tem esse registro de onde começa a necessidade então uma sugestão para vocês avaliarem não sei se é assim que acontece nas câmaras pelo que a gente tem escutado das outras não é assim hoje em dia quem escreve a demanda em muitos órgãos é o próprio órgão que cuida da contratação então a sugestão é quem precisa registra e sugestão se não existe um sistema um e-mail faça um requerimento tipo um Google Forms um formulário que coloca lá qual é o nome do seu órgão gabinete do vereador ou então setor de transporte o que você precisa por que você precisa e assim vocês vão ter todo o registro de tudo que foi demandado então o DFD a gente sugere que seja o requisitante não é uma exigência legal é uma sugestão de gestão estudo técnico preliminar na realidade do Senado a gente é capaz de colocar a responsabilidade por elaborar o estudo técnico preliminar nas mãos do órgão que tem a expertise temática o Prodazen que é a nossa área de tecnologia é eles que fazem o estudo técnico preliminar de todos os computadores e teclados e caixas de gestão que foram demandadas no Senado todo naquele ano o setor de patrimônio ele vai pegar todas as demandas de cadeira de mesa de arquivo tudo que é mobiliário o patrimônio pega e faz o estudo técnico preliminar isso é essa é a forma como a gente decidiu a lei exige? não mas fica uma ideia se for possível mas se não for possível a área a área de contratações é capaz de fazer o estudo técnico preliminar e o termo de referência no Senado também a gente coloca o órgão técnico para especificar o objeto porque ninguém é melhor para especificar um computador do que a área de TI mas não sendo possível o setor de contratações fazendo pesquisas buscando pode fazer isso então DFD, ETP e TR pode ser feito por uma pessoa só na Câmara? pode mas o DFD eu sugiro que vocês peçam para que quem está fora da área de contratações e que está pedindo que essa pessoa registre porque que ela está pedindo beleza? onde deve ser elaborado? DFD um documento digital ou no sistema de planejamento e gerenciamento de contratações isso lá pelo decreto quem adotar o sistema quem adotar o uso do sistema para planejamento do executivo deve utilizar o DFD não é uma obrigação é uma faculdade o Senado a gente tem um formulário digital no nosso sistema de contratações a gente tem um formulário que todo mundo que quer contratar entra lá e faz a sua demanda por lá mas um documento digital como eu disse vale um e-mail vale um Google Forms que você baixa o PDF e junta ao processo o que é importante é que ele seja digital ou digitalizado estudo técnico preliminar um documento digital apensado ao processo ou o ETP digital do governo federal o Senado Federal a gente decidiu adotar o único sistema do GovBR que a gente adotou foi o ETP digital e amanhã eu vou explicar o porquê e vocês vão ver que o sistema é muito bom vale muito a pena e o termo de referência também um documento digital ou usar o sistema do TR digital do governo federal quando que a gente deve elaborar o DFD no momento que surge a percepção da necessidade percebi que a cadeira rasgou eu vou lá e falo estamos precisando aqui fazer manutenção das cadeiras o estudo técnico preliminar e daí vai depender muito do de como cada órgão estabeleceu e como são as exigências igual vocês estão falando que no plano quando é que o tribunal de contas tem exigido que vocês enviem e façam um plano anual mas o ETP vem depois das demandas não tem como fazer um estudo técnico de necessidade sem haver uma necessidade então primeiro se faz se coloca a necessidade no papel depois se faz um estudo técnico preliminar no Senado a gente faz o estudo técnico preliminar antes de colocar no plano anual no ô gente é no plano cadê no plano anual esqueci o nome o decreto do executivo diz para você fazer o DFD fazer o plano depois fazer o ETP e TR lá no Senado a gente decidiu diferente a gente faz o DFD junta todos os DFDs faz o ETP do ETP a gente coloca no plano do plano autorizado a compra a gente parte para a elaboração do TR certo? e o termo de referência sempre depois do estudo técnico preliminar porque é no estudo técnico preliminar que você vai decidir qual é a melhor solução para aquela contratação beleza? e onde está regulamentado? o governo federal regulamentou o DFD lá no decreto 10.947 de 2022 o Senado regulamentou no nosso ato da diretoria geral o estudo técnico preliminar o governo federal tem uma instrução normativa própria o Senado o Senado também tem o nosso ADG o nosso ADG a gente não fez vários regulamentos a gente pegou um documento e regulamentou tudo ali dentro tem outras que ainda sairão mais pela frente mas a gente consolidou grande parte dos regulamentos em um só e o TR também o governo federal tem a instrução normativa ali que regulamenta o uso do TR lembrando que na ausência de regulamentação própria vocês podem adotar a regulamentação do Executivo Federal alguma dúvida aqui? eu queria saber mais a questão do conceito no ITP do que seria viabilidade de contratação o que seria algo viável o que seria inviável na lei eu tentei ver mas não fica específico lá amanhã a gente vai entrar bem em detalhes agora me ajuda a lembrar de algum exemplo de inviabilidade de contratação lá no Senado nós tivemos um pedido que foi da Secretaria de Comunicação Social porque nós temos algumas reuniões de comissões parlamentares que são feitas fora da sede do Senado em tribo indígena ou interior de algum estado cujos senadores estejam em missão então e aí vai uma equipe da TV Senado para poder fazer as imagens da solenidade etc o deslocamento dessa equipe envolve o aluguel de um veículo um motorista e além de seguro de equipamentos etc e isso em regra é pago via suprimento de fundos ou eles conseguem de alguma outra maneira mas aí o pedido foi para que nós fizéssemos um contrato com uma locadora de veículos que atendesse o Brasil inteiro e que dispusesse de veículo e motorista em menos de 48 horas então assim ah porque o presidente da comissão ele marca a reunião de um dia para o outro então a TV Senado fica sabendo que precisa ir de um dia para o outro então de um dia para o outro a gente tem que ter o carro com o motorista na hora que foi fazer o ETP verificou-se que aquela contratação era inviável naqueles moldes inviável porque não haveria uma agência locadora de carros com motorista para atender o Brasil inteiro naquelas condições então no caso foi inviável porque é impossível mas por exemplo chega um DFD só que é uma solução específica mas ela não é a mais eficiente a viabilidade não entra nesse mérito é feito um estudo lá no ETP mas o solicitante quer uma solução que não é mais mais otimizada vamos dizer assim então aí que entra a questão do DFD dizer qual é a necessidade de não o qual objeto a ser contratado porque se o DFD fala vamos voltar aqui ao exemplo simples o plenário está quente eu quero ventiladores aí o órgão técnico ou a pessoa que vai elaborar o ETP vai fazer o que? ok, preciso fazer um estudo técnico preliminar de ventiladores então eu vou estudar ventiladores é viável comprar ventiladores? é isso vai solucionar o problema? não a pessoa que vai elaborar o TR pode falar olha o demandante está me pedindo para solucionar a climatização e está pedindo ventilador mas eu vou ampliar e vou fazer um estudo mais amplo você pode dizer olha você porque não entra na inviabilidade eu acredito que quem elabora o ETP tem que dizer a necessidade é essa o demandante me pediu ventilador mas o que eu encontrei no mercado que resolve essa necessidade eu encontrei ventilador reforma e ar-condicionado diante do que existe no mercado o mais eficiente é a compra de ar-condicionado mas isso não é viabilidade isso é eficiência a viabilidade é essa contratação é viável existe no mercado empresas que atendam existe no mercado produtos que atendam essa contratação é viável é pela viabilidade da contratação mesmo eu acho que não entra na eficiência e daí beleza pediram ventilador chegou para você elaborar o ETP eu conversaria com o demandante ou eu elaboraria o ETP mostrando todas as possibilidades e teria ali uma conversa para chegar a uma solução ele trouxe o exemplo do carro elétrico o órgão pede quero carros elétricos daí nem a câmara nem a cidade tem carregador no estudo técnico preliminar você vai falar beleza preciso comprar quais são os carros para ter um carro o que eu preciso preciso disso 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 a gente não tem infraestrutura para receber um carro isso é uma contratação inviável ou então vai dizer a contratação de um carro por si só é inviável ou tem até lá inviabilidade parcial contudo se for contratar se for comprado um carro e for colocado um totem de abastecimento de energia na câmara aí se torna viável beleza mais dúvidas a primeira dúvida é sobre o DFD ele poderia ter um filtro antes de chegar para o ETP ou não tipo assim eu sou um funcionário sou funcionário da câmara e solicito a compra para a solução de um problema mas tipo não é um problema é um problema meu do meu setor só e tipo dá para se relevar com outra coisa só que daí nisso se der continuidade vai se fazer o ETP vai se fazer o TR e chegar lá na frente tipo o presidente falar não não vai comprar essa é uma questão de gestão muito menos jurídica e muito mais de gestão como que funciona no Senado todo mundo que quer pedir alguma coisa entra no sistema e faz um DFD eu quero um computador cor-de-rosa eu vou lá coloco meu chefe tem que dar ok já é um filtro aí tem muitas questões de gestão aí beleza meu chefe concordou comigo minha justificativa de que eu quero um computador cor-de-rosa foi muito boa e ele deu ok foi lá para o setor de tecnologia chegou lá ele recebeu 200 pedidos de computador e um pedido de computador cor-de-rosa se ele achar a justificativa muito boa ele continua se ele não achar ele pode devolver o DFD para mim e falar olha essa justificativa está incapaz mas vamos supor que seguiu o nosso aí como que é a nossa gestão eu peço no DFD um computador cor-de-rosa a equipe de TI faz um estudo técnico preliminar para todos os computadores incluindo o computador cor-de-rosa e ele vê que é viável comprar computador cor-de-rosa porque existe no mercado daí ele vai para o comitê de contratações no nosso caso é nesse momento que a cúpula do senado vai decidir se vai comprar ou não aquilo que está sendo pedido se eles lerem minha justificativa de computador cor-de-rosa é a diretora do senado a diretora de contratações todo mundo achar que está justificado e aprovar vai ser comprado mas em algum momento tem que ter essa análise de análise de mérito da contratação é então porque muitas vezes o funcionário vai ter todo o trabalho de fazer o ETP fazer o TR para chegar lá e tipo não por que você fez isso? aí entra o aspecto humano que nenhuma lei vai prever é o aspecto da conversa o aspecto de falar pô recebi um pedido meio estranho vamos conversar não precisa escrever olha está estranho arruma isso daí chama uma conversa tem coisas que assim são resolvidas apenas na parte humana mesmo a lei não vai resolver aí é tomada de decisão negociação aí você você recebeu para fazer o ETP você sabe que vai dar um super trabalho e talvez nem seja contratado vale a pena uma conversa prévia talvez com o comitê tipo olha só a gente tem isso previsto a gente tem previsto enviar o pedido de contratação com pedido diferido de ETP se a gente percebe que vai ser um ETP muito complexo a gente pede para o comitê deliberar se vai comprar ou não então ele delibera o pedido e a necessidade e se ele falar não realmente a gente quer isso aí a gente elabora o ETP depois outra pergunta o ETP seria a solução para o problema ela poderia ser elaborada por uma equipe eu já vi várias câmaras prefeituras que estão criando equipes de apoio e agente de contratação daí o ETP é criado pela equipe de apoio assinado por sei lá três funcionários dois funcionários assinam o ETP o ETP já surge um TR no final assinado também pela equipe de apoio já e daí o agente de contratação só vai assumir no final na parte da compra ou na licitação no caso ele daria tipo o aval final ou fazeria a contratação em si poderia ser dessa forma uma equipe de apoio montando e depois o agente de contratação seria acionado sim o que não pode é o agente de contratação estar assinando esse ETP e esse TR junto o agente de contratação não tem nada a ver com planejamento mas quem faz o planejamento depende da realidade da sua câmara pode ser uma equipe pode ser um servidor e daí é aquilo que eu estava falando esse mesmo servidor ou equipe pode fazer os DFDs o ETP ou TR pode o ideal é que separe no mínimo o DFD do resto mas pode sim mais dúvidas lembrando que a ETP a gente vai ter um horário só para ele amanhã esse aqui o Matheus já explicou a gente faz estudo técnico preliminar por blocos de objetos então a gente tem ali pedidos de mesa cadeira e sofá para gabinete a gente pega todos os pedidos e faz um estudo técnico preliminar só computador monitor teclado a gente pega todos os pedidos e faz um só preciso contratar base de dados e sites com informação para estudo para produção legislativa a gente pega tudo que é relacionado a contratação de informação e faz um ETP só e muitas vezes a gente faz um ETP para vários objetos e dali saem vários TRs não é porque eu fiz um ETP que eu preciso ter um TR e uma licitação é bem comum a gente fazer um ETP para 10 objetos e dali a gente separa em dois grupos que saem dois TRs e duas licitações diferentes mas o estudo foi feito junto então quais são os documentos que estão lá no planejamento o DFD e o ETP que fazem parte ali junto com o plano de contratações e quais são os documentos que estão na instrução da contratação termos de referência pesquisa de preço edital minuto de contrato parecer jurídico disponibilidade orçamentária vocês estão vendo que ali DFD e ETP diferente do termo de referência ele é um planejamento eu estou estudando qual é a minha necessidade e como que eu vou resolver decidido como eu vou resolver minha necessidade e decidido que eu vou contratar aí eu começo a instruir a minha contratação aí eu faço termo de referência certo? são obrigatórios para todas as contratações? existem exceções o DFD não encontramos exceções legais então a nossa conclusão é que o DFD deve existir para toda contratação direta ou licitação preciso de um DFD para usar suprimento de fundos? acredito que não é bom você deixar documentado porque você está comprando tudo que a gente faz tem que estar motivado e registrado mas não necessariamente um DFD ETP e termo de referência na leitura da lei a gente encontrou a leitura bruta como que diz isso nos termos jurídicos a interpretação literal da lei a gente encontrou que uma exceção ou uma brecha para contratações diretas porque lá no artigo 72 diz o processo de contratação direta que compreende os casos de inexigibilidade de dispensa de listação deverá ser instruído com os seguintes documentos documento de formalização da demanda obrigatório e se for o caso estudo técnico preliminar e se for o caso análise de riscos termo de referência projeto básico ou projeto executivo aí tem uma interpretação aqui se for o caso estudo técnico preliminar se for necessário a gente faz se não não se for o caso termo de referência projeto básico ou projeto executivo eu posso deixar de ter termo de referência ou eu tenho que escolher entre termo de referência projeto básico e projeto executivo essa redação ficou um pouco confusa e o que a gente vê é que cada órgão está regulamentando de acordo com a sua interpretação e daí vocês vão ver tem até umas diferenças de como o senado regulamentou e como que o executivo federal regulamentou gente isso aqui ficou muito pequeno eu mandei para vocês aí o slide se vocês quiserem ler é melhor ler por lá essa daqui é a exceção prevista dentro do senado como que o senado regulamentou as exceções para não elaborar estudo técnico preliminar em regra é obrigatório mas a gente pode dispensar e o pode dispensar é eu peço e justifico para o comitê me liberar eu tenho que pedir autorização para não fazer estudo técnico preliminar nos casos quando elaborar o ETP for incompatível em eficiência e economicidade com a natureza e o valor do objeto vou contratar lá aquele o curso da FGV de 130 reais na verdade depois do curso vamos lá vamos contratar uma assinatura de revista de 130 reais justifica eu fazer um ETP que vai demorar tem que elaborar documento é salário de servidor é servidor que está fazendo um ETP desse que poderia estar fazendo uma outra atividade para uma contratação de 130 reais não então a gente escreve olha comitê essa é uma contratação de pequeno vulto não tem necessidade você me libera da elaboração ou quando o DFD evidenciar inquestionavelmente a melhor solução para a demanda esse é o caso que o presidente ele perguntou o DFD ele não precisa dizer qual é o objeto que vai ser contratado mas ele pode pode e se você quiser elaborar um DFD muito bom porque você tem certeza absoluta de que aquele é o melhor objeto possível e você é capaz de justificar e comprovar que é a melhor solução então o seu DFD já é um estudo técnico preliminar daí a gente faz o comitê olha só esse DFD ele chegou todo pronto já existe uma pesquisa de mercado ele mostrou que essa é a melhor solução posso liberar e contratar direto o que eles estão pedindo a gente também tem essa previsão ou em processos de padronização e pré-qualificação que o Matheus estava falando agora e processos similares que já identificam a melhor solução quer falar os exemplos desse? o de padronização lá no Senado o mais utilizado é o mobiliário de escritório então as mesas as estações de trabalho elas seguem um padrão então e é aquisição não tem para onde fugir daí a gente libera a elaboração de ETP porque o mobiliário já está pré-estabelecido qual o mobiliário que o Senado compra aí antes de eu trabalhar no setor do Matheus eu trabalhava no núcleo de inovação do Senado a gente implementou o núcleo de inovação e uma das coisas que a gente pediu era para ter um espaço com mesas e cadeiras móveis por exemplo a gente está fazendo esse curso eu poderia são umas mesas que tem rodinhas o TCU que tem a gente foi no TCU ficou louco e quis comprar igual as mesas tem rodinhas as cadeiras tem rodinhas elas são dobráveis então eu consigo deixar muita gente sentada ou eu posso conseguir encostar tudo para conseguir ter uma mobilidade melhor para eventos de inovação ou para cursos mesmo então ele não entrava nesse ETP nessa dispensa de ETP porque são mobiliários fora do padrão fora daquilo que já era padronizado aí eu fui lá e elaborei o ETP dizendo o TCU tem eu quero igual a gente conseguiu mas foi bem trabalhoso elaborar a gente conseguiu também porque era uma a gente aderiu uma ata de registro de preço do TCU então lembrando aqui deve ser instruído com DFD e se for o caso estudo técnico preliminar então esses são os casos que a gente o Senado decidiu que não é necessário estudo técnico preliminar e dali tem o ETP dispensável em casos aí a gente pegou tudo lá da lei mesmo que são aqueles casos de guerra calamidade pública essas questões que exigem a necessidade de compra urgente são aquelas dispensas de licitação ali tem todos os incisos contratação remanescente prorrogação de vigência de contrato e ata de registro de preço contratos de até cinco anos desde que atestada a vantagem da manutenção e quando for necessário a realização de credenciamento pré-qualificação manifestação de interesse isso daí a gente colocou como dispensável não precisa de pedir autorização e uma dispensada automaticamente que a gente nem pensa em fazer estudo técnico preliminar são as contratações de capacitação externa aberta ao público que é aquele curso que está na internet lá pronto não tem o que negociar não tem o que é o curso de prateleira esse a gente não exige ETP nunca de forma alguma Agora quando a gente olha a instrução normativa lá do executivo é semelhante eles facultam a elaboração para valores inferiores àqueles valores da dispensa por valor eles facultam na questão de guerra estado de defesa estado de sítio que são aqueles mesmos incisos que a gente definiu lá no senado e facultam a emergência calamidade pública e contratação remanescente tem algumas semelhanças apesar de ser diferente e ela é dispensada automaticamente nas hipóteses do 75 3 que também está lá para o senado e prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos e depois lá no 75 3 que é a contratação que mantém as condições definidas em digital de licitação realizada há menos de um ano quando não surgia e vem a fracassada e tudo mais então vocês veem e cada órgão está definindo quando é que a gente precisa ou não elaborar o ETP esse daqui eu trouxe quando a gente fez para Minas que foi o nosso primeiro curso como que a resolução do executivo de Minas Gerais muito semelhante ao que o executivo federal fez e as exceções normativas para termo de referência o senado não prevê exceção precisamos fazer termo de referência para toda e qualquer licitação toda e qualquer dispensa de licitação dispensa ou inigibilidade então o termo de referência ou projeto básico conterá informações detalhadas do objeto e o seu valor estimado devendo ser elaborado pelo órgão técnico de acordo com as normas estabelecidas no anexo tal não será admitida nenhuma contratação sem o documento citado no caput desse artigo então o senado não admite exceção já o executivo ele prevê exceção para a elaboração do TR ele dispensa lá na hipótese do 3 do 75 que ele também dispensa ETP também nas adesões a atas quando eu vou aderir a ata de registro de preço e prorrogações de contratos e serviços agora a gente não previu mas a gente também não faz não é? em prorrogação quando a gente vai prorrogar contrato a gente não faz TR quando a gente vai aderir a ata de registro de preço a gente também não faz TR adesão a gente faz muito bem ali ó parágrafo único nas adesões a atas de registro de preços de que trata o CAPT o estudo técnico preliminar deverá conter as informações que bem caracterizam a contratação tais como o quantitativo demandado e o local de entrega e depois ele traz a dispensa então aqui é para vocês terem uma ideia de que cada órgão interpreta aquele artigo da lei de uma forma e traz essa interpretação ali para dentro do regulamento então mas assim o o Senado está dizendo que não será admitida nenhuma contratação né então não precisaria dizer que não precisa fazer para prorrogação porque a prorrogação não é a contratação já no caso da da instrução normativa da Ségis de fato adesão a ata de registro de preço até uma conversa que a gente teve isso me surpreendeu porque lá no Senado de forma diametralmente oposta até então o nosso quando era ainda o decreto 7892 2013 o nosso entendimento lá no Senado era diametralmente oposto porque a gente tem dia que a gente tinha que ter um TR que seria plenamente satisfeito pelo edital que deu origem a ata de registro de preço então agora dispensar esse documento isso não passou pela minha cabeça nem pela cabeça dos meus colegas que quando nós atuamos conjuntamente para formular esse novo ato a gente ainda tinha a visão passada e falar prorrogação não precisa ela não entendi porque a insonormativa quis dizer isso perguntas sobre as exceções muito bem vamos entrar aqui mais um mentimeter quero saber de vocês qual é a percepção espero que eu tenha preciso mandar o link Matheus você manda o link é o 1 6837 0899 link está no whatsapp de vocês pronto quando chegar em 30 eu começo oi oi seu oi 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 Obrigada. Pronto, vamos lá. Alguém já tinha preenchido isso? Já tinha conseguido entrar? Coloca aí, antes da nova lei, seu órgão já elaborava esses artefatos? Começa... É, não sei. Quando eu entrei na tela, já tinha resposta. Mas eu tinha limpado tudo. Mas só tinha uma resposta? Não, não tinha mais. Era só. Não, porque... Deve ser alguém que conseguiu antes, porque estava baixinho, estava... É, mas está funcionando, então não está no lugar certo. Ah, se bem que aquela ali é a nota, né? É, mas se ela estava redondinha, porque era só um voto. É, é verdade. Vai colocar aí, nunca ou sempre para cada um. Aqui está bem condizente com a realidade, né? O DFD, nesses termos, a gente não exigia. ETP não era exigido mesmo. O TR para pregão era uma questão exigida legalmente. Talvez não era elaborado para dispensa, algo do tipo. E pesquisa de preço. É, mas a maioria está lá no sempre, né? Alguém que colocou mais ali para o começo. Beleza. Hoje, o seu órgão já elabora? O que o seu órgão está elaborando hoje? Sempre DFD, ou nunca, ou às vezes. Está melhor. Já aumentou aí a quantidade de pesquisa de preço? Já aumentou a quantidade de TR? Já aumentou a quantidade de DFD? Ou é TP que está precisando aumentar? A gente vai resolver isso amanhã. Vamos para a próxima. Com o conhecimento que você tem agora, qual a sua percepção quanto à elaboração de cada artefato? Você vai colocar lá se é muito difícil elaborar ou se é muito fácil elaborar. Com a percepção que você tem agora, antes do curso. Quando eu cheguei, já tinha 12 respostas. Estava limpo. Muito bem. Que bom, gente. Vocês estão... Está fácil a vida de vocês. Espero deixar a vida de vocês mais fácil ainda. Não tem nenhum documento que está lá muito difícil. Excelente. Tá. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, rapidinho. São cinco e meia já. Seis horas é garantido que termine. Vamos ver se a gente termina antes. Como que se adequa a nova lei, né? Depois disso tudo que a gente viu. A primeira coisa para se adequar aos prazos é comecem a produzir todos os artefatos a partir de agora. Porque se você vai, a partir do dia 1º de janeiro, começar a lançar editais de acordo com a nova lei, o edital que vai ser lançado de acordo com a nova lei no dia 1º de janeiro tem que ter sido instruído de acordo com a nova lei. Logo, aquele edital tem que ter tido DFD, ETP, TR e edital todo de acordo com a nova lei. Então, comecem agora. Porque a gente está bem aqui. O segundo passo é produzir os artefatos de acordo com a nova lei e os regulamentos. Se ainda não tem regulamento próprio, podendo usar os regulamentos do executivo. Pronto, podemos ir embora. Resolvido é fácil, não é? Se adequar, é só fazer isso. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Então, a gente veio aí para ajudar. Então, vamos ver. Agora a gente vai falar um pouco de DFD e amanhã a gente vai falar de ETP e muito pouco de TR. Gente, falar de TR é muito denso. Então, a gente vai falar muito de ETP e depois eu vou dar o caminho das pedras de como preencher o TR. Mas a gente não vai trabalhar isso aqui, porque é inviável. Mas o caminho das pedras a gente vai dar para vocês. Então, o que o decreto traz aqui como informações exigidas no DFD, para quem adotar o decreto? Justificativa da necessidade da contratação. Por que você precisa... Qual é a sua necessidade? Climatizar o ambiente. Por que você precisa disso? Ele traz a descrição sucinta do objeto. Você pode dizer ar-condicionado e tal. Qual é a quantidade a ser contratada? Qual é a estimativa preliminar do valor da contratação? Isso não é uma pesquisa de preço. Gente, o demandante não precisa fazer pesquisa de preço. Isso daqui é por alto. O gabinete do vereador não precisa saber quanto custa para reformar uma cadeira. O decreto traz isso, mas o objetivo do DFD é qual é a necessidade. Então, preciso consertar a cadeira. O objeto é a manutenção de uma cadeira. A quantidade, eu tenho três cadeiras estragadas. Estimativa preliminar. Imagina, o demandante não é obrigado a saber o preço das coisas. Quem tem que fazer isso é quem vai instruir o processo de contratação. Para quando é necessário? Isso daqui é importante dizer. A gente vai ter uma solenidade muito importante. Daqui a três meses, eu preciso que, pelo menos até lá, a cadeira esteja resolvida. Ou não tem data. Está tudo bem. A cadeira, a gente pode sentar em outras cadeiras. Qual é o grau de prioridade da compra da contratação? Vinculação, dependência, outro do DFD, do tipo A. Além das cadeiras do plenário, as cadeiras aqui do plenário também estão. Então, eu tenho duas contratações. O estofado do prédio também está com problema. Então, você vai ver ali se tem outras contratações semelhantes. e o nome da área requisitante. Esse aqui é o nosso... A gente chamava de DOD, antigo. A gente já fez uma nova alteração, ainda não está no sistema. Mas esse aqui é o do Senado. Então, a gente tem lá o nome do demandante. A Secretaria de Comunicação está demandando. A gente agrupa o objeto em alguns termos. E a gente coloca lá a data de desejada para o objeto, o órgão técnico que vai cuidar daquilo. A descrição do que eu preciso contratar. O objeto, o valor unitário. E a justificativa. Agora, uma coisa muito importante. Essa justificativa acontece muito, gente. Isso é a primeira coisa que se escreve num processo. Seis meses depois, o processo chega... Já... Não, seis meses não, né? Vamos supor um processo de licitação. Três meses depois, chega lá o processo para a gente autorizar a licitação. Já tem edital, já tem análise jurídica. E a gente analisa tudo. E a justificativa no TR está... Aí eu chego lá, a gente está contratando uma coisa, a justificativa é ridícula. Está tudo pronto. A contratação está toda pronta. Mas eu leio uma justificativa... Gente, não é possível. O que faz? Eu não coloco o meu diretor a assinar um documento que está mal justificado. Está tudo pronto. Volta. Arruma essa justificativa. Qual que era aquela lá? A gente ia contratar... JusBrasil. Não, teve a outra que era internacional, que era de 2 a 4, é tal preço. A gente ia contratar uma base de dados. E daí a base de dados, eles vendiam... O preço era... Se você compra uma, é 200 dólares. Se você compra de 2 a 4, sai 190 dólares cada uma. E era uma gradação. Se você compra 20, sai 150 dólares cada uma. Aí tem a justificativa da demanda e da quantidade. Aí o órgão técnico falou assim... Eu quero 4, porque ou eu compro uma, ou eu compro 4. E como eu tenho 6 serviços, e eu não posso comprar 6, eu quero 4. Gente, já tinha... Estava tudo pronto. Era só assinar para comprar. Não é possível que isso daqui chegou aqui. Não é possível que ninguém olhou para essa justificativa e falou que não faz sentido nenhum. Aí eu voltei lá. E demorou. A gente tomou uma reunião, uma hora e meia, para a pessoa entender que aquilo lá era faixa de preço. E que você precisa me explicar por que você tem que ser serviços e está pedindo 4. Não, mas é porque eu só consigo comprar 4. Eu tipo, não, não é. Então, assim, é uma coisa pequena? É. A gente está gastando o quê ali? 200 dólares? Beleza. Mas imagina se... 2 bilhões. E tipo, ah, mal justificado, não é? Pode não. A necessidade tem que estar muito bem justificada, gente, porque é dinheiro público. Aqui. E depois que você sabe o que é o certo, você não pode fazer o errado. Porque, ok, ou a questão do valor é relevante, porque se a gente precisar responder com o nosso patrimônio, 2 bilhões, eu não tenho, não. Mas, mesmo assim, a gente não pode deixar passar. Na nossa posição, a gente não pode deixar passar. Porque, assessorando diretamente o ordenador de despesa, ele tem muita confiança no que a gente coloca para ele deliberar. Então, a gente precisa ser bem rigoroso mesmo. Aqui a gente deixa a ideia de gestão, se vocês não tiverem sistema nem nada, faz um Google Forms lá com as informações que você acha que é necessário que o demandante preencha. E a gente vai fazer uma atividade rápida. Você acha que precisa? Então, vamos. Entra aí, pessoal. Isso daqui é uma atividade mais lúdica, só para a gente fixar a ideia do DFD, a importância de um bom DFD elaborado. Oi? Vocês querem que o Matheus cante? Cante. Qual música? Vocês querem um leilão do coração do Matheus também? Acho que não. Fracassou. Muito bem. Ah, manda aí o link também, Matheus, por favor. É o 2. O Matheus mandou o link no grupo. Para quem não conseguiu pela foto, pode pegar lá no grupo. Vou passar para frente. É o seguinte. A gente vai sair da vida real. A gente vai sair e vai voltar. Lá numa era distante, dois reinos disputavam a liderança para chegar à Lua. Westeros e Hogwarts. Vocês conhecem? Quem conhece Westeros? Quem conhece Hogwarts? Muito bem. Para quem não conhece, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Esses dois reinos estavam numa guerra fria para chegar à Lua. Daí a Secretaria dos Astronautas de cada país elaborou um DFD para resolver um problema. A gente vai estudar os DFDs. Para quem não conhece, esse é o reino de Westeros. Tem o rosinho ali. São os sete reinos de Westeros. Do Game of Thrones. E aqui é Hogwarts, a escola do Harry Potter. Certo? Se vocês não conhecem, eu sugiro fortemente que conheçam, porque os dois são excelentes. Então, aqui eu já falei para vocês quais são os principais requisitos do DFD. A gente vai passar por eles para ver o DFD desses dois reinos. É o seguinte. Como que o Westeros trouxe a justificativa da necessidade da contratação? O Westeros escreveu lá no documento. Estamos na guerra espacial contra Mordor. Está errado, tá? Estamos na guerra espacial contra Hogwarts. Em dois anos, lançaremos nossa primeira missão interespacial à Lua. Para além dos computadores, que nos permitem fazer cálculos e notas oficiais, precisamos de objetos que nos permitam fazer notas, rascunhos e memórias à mão. A missão terá a duração de três anos. E Hogwarts, por sua vez, fez um DFD assim. Precisamos de canetas para levar a nossa missão espacial. Qual justificativa está mais adequada? Westeros ou Hogwarts? Muito bem. Quem quer defender o Westeros? Defende aí para mim. Ali, JB. Pode defender. Defende? Por favor. O Westeros não... Pelo visto, o Westeros está aqui. Agora, quem é que votou em Hogwarts? Quero saber por que Hogwarts está mais... Ah, porque você gosta mais do Harry Potter? Muito bem. Está vendo, gente? Licitação. Não é só lei. Tem emoção também, entendeu? Tem coisa que a gente fala, eu quero. Compra logo, porque eu gosto do Harry Potter. Voltando aqui. Quem justifica melhor a necessidade? O Westeros. Ele explica o contexto, ele dá a duração da missão, ele fala qual é a necessidade, ele fala que ele já tem outras coisas, ele tem um computador que faz alguns registros, mas ele precisa, ele explica muito bem. Quem vai elaborar o ETP? tem mais informação com a justificativa de Westeros ou com o de Hogwarts? Hogwarts, ele fala, eu preciso de caneta. E é para uma missão. Beleza? Vamos pegar aqui o caso real. Qual seria uma justificativa da necessidade no DFD da climatização aqui do ambiente? Alguém faz aí, tempo real, uma justificativa boa? Uma boa justificativa. O plenário da Câmara foi reformado há 30 dias, e durante esses 30 dias de sessão, a gente percebeu que fica inviável ter mais do que quatro pessoas na sala, porque a temperatura fica muito elevada, fica desconfortável para os vereadores e para a população. Então, é necessário que a gente faça uma climatização para que deixe pelo menos aí em 23 graus, mesmo quando o salão esteja cheio, porque 23 graus é o indicado pela Organização Mundial da Saúde para ambientes fechados. Então, você vai descrever aí qual a sua necessidade, da melhor forma possível, ao invés de dizer, preciso de ar-condicionado. Ele perguntou se vale a pena anexar, por exemplo, os cidadãos estão vindo, cidadãos? Cidadãos têm vindo e têm saído daqui falando que não aguento, preciso sair, porque está muito quente. Você coloca lá na saída um livrinho pedindo sugestões. E todo mundo lá tem cinco, dez, no último ano, um monte de reclamação de ar-condicionado. Vale a pena anexar essa documentação no DFD? Com certeza. Além da sua percepção de demandante, você tem ali uma documentação comprovando que existe uma necessidade real, não percebida apenas pelos vereadores, mas pelos participantes. Você deu um exemplo, mas, nesse caso, a prefeitura e a Câmara poderiam fazer uma única licitação? As duas juntar? De ar-condicionado? É, por exemplo, do que está pedindo ali. Pode. Como que é caso de licitação conjunta entre órgãos? Perdão, eu não acompanhei a pergunta. Ela perguntou, por exemplo, a Câmara vai comprar ar-condicionado. E a prefeitura também. Eu acho que entraria isso no caso de ata de registro de preços? Vai ser um sistema de registro de preços. A pergunta é essa. A gente pode? A Câmara e a Prefeitura viram a necessidade. Podem, podem. Isso é tão importante que a gente vai ter um horário exclusivo para isso na sexta-feira, primeiro horário da manhã. Eu acho que, para vocês, é uma possibilidade de redução de custos, de otimização dos recursos humanos e operacionais que vocês têm. E é muito importante que vocês se juntem, não só órgãos do mesmo município, mas entre municípios, e programem as suas compras, aquelas que são comuns, para que vocês possam se dedicar àquilo que realmente é particular de cada órgão ou município. Obrigada. Mas não é porque você vai fazer uma contratação conjunta que pode ter um DFD conjunto. Não. Cada um vai ter. Inclusive, os vereadores perceberam que precisa de ar-condicionado aqui, um DFD para o plenário. Cada gabinete está percebendo que o ar-condicionado está ruim. Um DFD para o gabinete. O pessoal da Secretaria da Administração percebeu que as salas do pessoal que trabalha na Câmara também estão precisando mais um DFD. Ou então, pega uma pessoa e fala, dá uma olhada em tudo e vê o que está precisando. Daí vai justificar. Então, vamos lá. Descrição sucinta do objeto. O Ésteros disse o seguinte. Meu objeto é material de expediente. É um conjunto de objetos compacto e portátil para fazer notas à mão em um ambiente de gravidade zero. É necessário um objeto para escrever? Pode ser lápis, caneta, giz de cera ou similar. E outro capaz de receber a escrita, um caderno, um bloco de notas, papéis ou similar. Para ser armazenado no foguete XPTO de forma segura. Lembrando que as condições normais de temperatura e pressão no espaço são diferentes das notas aqui. É isso aqui que eu estou precisando. Hogwarts disse. Eu preciso de caneta esferográfica, tinta azul, cabo sextavado, transparente com furo. Qual é a descrição sucinta do objeto mais adequada? O Harry Potter mandou mal na justificativa, mas foi mais sucinto ali no objeto. Muito bem. Vamos olhar aqui. Hogwarts está dizendo. Eu quero uma caneta BIC. O Westeros está dizendo. Olha, eu não sei se caneta BIC funciona, mas eu preciso de alguma coisa para escrever e eu preciso de alguma coisa para ser escrita. E eu preciso que essa coisa fique armazenada em algum lugar seguro no meu lugar. Ele está falando. Eu não sei muito bem que objeto vai resolver o meu problema. Mas eu tenho esse problema. Existe, entre esses dois, se Hogwarts, se o astronauta lá de Hogwarts está muito certo que a caneta BIC vai funcionar no espaço e que ele tem um lugar para guardar e que ele já tem o papel, está excelente. agora, se ele acha que a caneta BIC vai funcionar, mas ele não tem certeza, se ele acha que tem papel, mas ele não tem certeza, nesse caso, o Westeros está mais adequado. Porque o Westeros está falando, olha, eu não sei se é caneta, se é lápis ou tal, eu não tenho competência para isso, eu sou astronauta, eu sei viajar pelo espaço, mas eu não entendo nada de material que funcione ou não naquelas condições. Então, eu preciso que vocês resolvam esse meu problema. Então, o que é mais adequado? Depende do caso real, depende do conhecimento do demandante. E esse é o perigo. Se você pega um DFD, que tem muita certeza do objeto, mas a justificativa não casa muito bem, é importante, e por que é importante a segregação de função? Vamos supor que BIC não funciona no espaço. E Hogwarts tem muita certeza que funciona. E o astronauta é a mesma, o astronauta faz o DFD, ele faz o ATP, ele faz o TR. Então, eu quero BIC. Vamos supor que lá em Hogwarts tem segregação de função, o astronauta diz, eu quero uma BIC. Aí a pessoa que faz o ATP é uma pessoa que sabe que no espaço não funciona BIC. Ele vai chamar e falar, meu amigo, eu sei que você quer escrever, mas a BIC não vai funcionar, a gente pode fazer outra coisa aqui? Essa é a importância da segregação de função. Aqui é um exemplo besta. Mas, muitas vezes, a mesma pessoa tem uma certeza que o pressuposto inicial dessa certeza não é verdadeiro. E, quando você segrega, você tira esse risco. Você consegue colocar mais pessoas pensando naquele assunto. Nesse caso, as duas são adequadas. Vai depender da realidade, do conhecimento do demandante. E, no caso do ar-condicionado, o que seria uma descrição do objeto? Se eu tenho certeza absoluta que o ar-condicionado resolve, você fala, não, eu quero ar-condicionado. Você precisa dizer que você quer cinco ar-condicionados de não sei quantos BTUs? Não. Mas, se você tiver muita certeza, você é engenheiro e tal, eu sei que isso funciona, você coloca, eu quero tantos ar-condicionados e tal. Mas, no DFD, ainda não é necessário. O estudo vai ser feito no ETP. Aí, o Westeros falou assim, em relação, ele falou que eu preciso, os dois falaram que precisa de dez. E o Westeros justificou desse jeito. Eu preciso de dez objetos ou conjunto de objetos. Somos cinco astronautas. Considerando a inviabilidade de enviar mais objetos durante a missão. Considerando que os objetos serão testados previamente. considerando que os objetos terão duração mínima garantida de três anos. Se tudo isso for verdadeiro, a gente solicita dois conjuntos por astronauta. Um para usar e outro como reserva. Caso a duração do objeto seja inferior a três anos, a gente solicita uma quantidade proporcional. E Hogwarts fala assim, eu preciso de dez objetos. A gente é cinco e a gente acredita que duas canetas por astronauta é o suficiente. E aí, qual justificativa da quantidade ajuda a vida de quem vai elaborar o ETP? Alguém quer defender o Hogwarts? Por que Hogwarts ajuda mais? Eu diria que Hogwarts ajuda mais porque ele é mais conciso, objetivo e direto. Mas pode induzir ao erro. Ele parte de muitos pressupostos que não foram expostos para quem vai elaborar o ETP. Já o Esteros pode estar com uma redação ruim, confusa e tal, mas ele expõe os pressupostos do porquê ele tomou a decisão de dois. Isso faz com que quem vai elaborar o ETP tenha mais informações para estudar e talvez falar, acho que o seu raciocínio de quantidade não esteja muito adequado para esse caso. Estimativa preliminar do valor da contratação. O Esteros diz assim, considerando que o objeto não está plenamente definido, não foi possível estimar o valor da contratação. E Hogwarts diz, uma caneta dessa vale 30 centavos, então, 3 reais o valor global da contratação. Aqui eu não coloquei pergunta. Mas, nesse caso, os dois estão coerentes com tudo o que foi escrito até o momento. Está tudo bem o demandante falar, eu não consigo estimar, porque eu sei qual é a minha necessidade, mas eu não sei o que você vai contratar ainda para solucionar essa necessidade, não, eu não consigo precificar. Tudo bem. E Hogwarts, que já sabe muito bem o que ele precisa e sabe que é uma caneta BIC, e que a caneta BIC ali tem, vale 30 centavos, ele estimou, não tem problema. Lembrando, o papel do demandante não é definir preço. Ele traz ali uma ideia de quanto aquilo vai custar para a administração. vinculação, dependência, outro DFD. O Esteros diz, o processo 1, 2, 3, da construção do foguete XPTO. Isso tem relação para que se possa adequar o armazenamento do material. Hogwarts fala, não vincula com nada, vou guardar a caneta no bolso. Acho que o Esteros ali está um pouco mais coerente. Você vai para o espaço, é tudo calculado milimetricamente, vai ter um velcro para grudar o objeto ali, em um lugar tal. Eu acredito que o Esteros esteja mais adequado, dizendo, já que a gente vai incluir mais uma coisa no foguete, isso pode pesar, vai ter que mudar a quantidade de combustível. Dá uma olhada lá na contratação do foguete, que pode ser que, impacte alguma coisa. No final das contas, olhando os DFDs que foram elaborados, qual deles é mais capaz de demonstrar com clareza a necessidade e informações sobre o objeto? Essa é a pegadinha. para quem está pensando na clareza da necessidade e votou o Esteros, está de parabéns. É isso. O Esteros deixou muito claro qual é a necessidade, o que vai impactar, se tem nada, o preço, eu não sei qual é o preço, mas... A necessidade está muito clara de o Esteros. Hogwarts está muito ruim de necessidade, mas ele deixa muito claro o objeto. Oi? Ah, do Harry Potter? Mas eu adoro, adoro, adoro Harry Potter. Aí vamos pensar aqui no ETP. Hoje você é o órgão técnico e você acabou de receber o DFD de Hogwarts. O que você faz? Você faz o ETP e compra 10 canetas ou você chama o Harry Potter para conversar? Peguei no pé do Harry Potter, né? Agora, se eu sou o órgão técnico e tenho certeza absoluta que caneta BIC funciona no espaço, eu compro. Se eu sou o órgão técnico que passou uma pulga atrás da orelha e falou, talvez a caneta BIC não funcione, eu chamo o Harry Potter para conversar ou faço um ETP estudando como é que funciona. Tipo, vamos pegar uma caneta BIC e colocar naquele negócio que fica girando e ver se ela vai funcionar? Por quê? Se você compra, se você faz o ETP, assina embaixo que a BIC é a melhor solução e chega lá em cima, eles precisam fazer anotações, a sua caneta BIC que você assinou não comprou, não funcionou, a responsabilidade é sua também. Do fracasso da missão. Milhares e milhares foram gastos para você ir para o espaço e a caneta e a caneta que você comprou de 30 centavos não funciona. Então, aí entra o aspecto humano da contratação. Vamos conversar e vamos estudar. E aí entra o... entra o grande papel do estudo técnico preliminar, que é estudar se aquela demanda, se o objeto que o demandante colocou realmente atende à necessidade e se existem outros objetos e se realmente aquela é a melhor e se é viável de contratar. Beleza? Ficou claro? DFD? Aí amanhã de tarde a gente fala sobre a ETP. É isso por hoje, pessoal. Muito obrigada. Se tiverem convite, porque a gente tem que comer de qualquer forma, então estaremos à disposição. Boa noite para todos. Amanhã, nove encontros. Obrigada.